Estamos online para jogar o quinquagésimo sétimo episódio de Hell's Rebels. Nossa campanha é para fazer do RPG que os jogadores são rebeldes. Meu nome é Caio e sou eu que estou guiando as pessoas aqui em rumo a libertar Quintargo e os Truni. Caio, só uma dúvida, essa música é de rebeldes ou algo assim? Aqui à minha esquerda nós temos o Tordek jogando pelo Ricardo. E aí pessoal, aqui é o Tordek. Eu não sei que dias estamos, não sei o que aconteceu, estou aí perdido no tempo. Depois nós temos o Peppa jogando com o Peppa. E aí galera, aqui é o Peppa, jogando com o Peppa, rebelde mesmo, RBD. Brincadeira. Estamos aqui para mais um dia de buraco. Depois nós temos o Fox jogando com a Nina. Aí pessoal, aqui é o Fox, já estava com saudade dessa sessão e eu não consigo pensar em nada porque eu estou com vontade de rir. Depois nós temos o Fael jogando com o Schwazbucker e Paladino de Milane, Eluard. E aí pessoal, eu sou o Fael, estou jogando com o Schwazbucker roubado e Eluard. E vamos ver o que acontece daqui para frente já que a gente já derrotou a boss. Depois nós temos direto da Elanda o Costela jogando com o Hogar. E por fim nós temos o Gnomo jogando com a Ember. Fala galera, Gnomo aqui, jogando com a Magus Ember. E é isso aí, a gente precisa de uma sessão só para pelo menos entender o que está acontecendo nesse universo. Mentira, eu lembro o que acontece, mas eu não sei o que acontece com a minha ficha. É isso aí, eu lembro o que aconteceu na sessão, mas eu não lembro o que eu tenho que fazer com o meu personagem. Bem, deixa eu colocar a música normal de Rebels aqui, essa música era só um teaser que a gente não joga. Agora sim. Bem, vamos então a uma breve recapitulação do que está acontecendo aqui no nosso jogo. Pai do Ricardo, chamou ele. Prazer, ele está tocando musiquinha. Dá um F5, talvez seja isso. Aqui está tocando o nome. Ah, poxa, eu perdi a música do Rebels. Mas eu te mando no WhatsApp a música. Muito obrigado. Bem, vocês são os Furo Reis. Um grupo de rebeldes que se reuniu em Quintargo. Cidade de Prata, que fica no condado de Rovanel, em Keliax. O reino governado no Longeferros pela família Truni. E vocês se uniram por uma razão muito simples. E eu vou pegar uma comida. Porque o Ricardo sabe o fome, né? A gente se uniu pra pegar a comida do Ricardo. Que atendia pelo nome de Barzilá e Truni. Se autentulou o prefeito da cidade. A prefeita da cidade era uma mulher chamada Gília Baimibus. Ela era, dentro do possível, uma prefeita justa. E tentava manter o equilíbrio entre Quintargo, que é uma cidade bastante artística, bastante libertinosa ou libertária, se vocês preferirem, contra a Keliax, que é um reino de ferro. E ela conseguia, digamos assim, no limite, manter tanto a coroa de Keliax como a cidade de Quintargo relativamente em paz. Barzilá chegou, se aproveitando de uma oportunidade deixada pela coroa, né? De quando uma rebelião conhecida como a Glorious Reclamation, na Reclamação Gloriosa, a Retomada Gloriosa, começou a atacar Quintargo, começou a atacar Keliax. E a rainha, a Brogarida II, deu poderes quase que limitados para os governantes das cidades e colocou, pra diria cidades importantes, inquisidores de Asmodeus. No caso, o Barzilá e Truni foi um deles. E ele chegou em Quintargo tocando o terror. Ele subiu com a prefeita, subiu também com uma pessoa importante de ser da cidade, que era a Shensen, que é uma cantora de ópera que ele disse pela cidade toda. E instruiu várias leis conhecidas como as proclamações Truni, que eram leis que cerceavam quase que por completo a liberdade das pessoas aqui. E vocês, os Silver Havens, se levantaram com o Ticharante de Barzilá e Truni, e enfrentaram dezenas e dezenas de seus minions, seguidores, soldados, e pessoas associadas não somente a ele, mas também a Igreja de Asmodeus. E depois de muitos e muitos combates, muitas e muitas lutas, eis que vocês entraram em uma guerra civil contra Barzilá e Truni. Então a cidade foi transformada num tabuleiro de war, basicamente. Deixa eu colocar aqui. E vocês começaram a retomar cada um dos cantos da cidade, um por um, até que chegou o último canto a ser retomado. O Distrito dos Templos, onde no centro deles ficava nada mais nada menos que a Catedral de Asmodeus, onde estava Barzilá e Truni e seus acercos mais poderosos e entorqueirados. Vocês entraram lá, e depois de uma série de combates dificílimos, em que muitos de vocês perderam as vidas, mas voltaram a uma vida graças aos poderes divinos, eles conseguiram finalmente derrotar Barzilá e Truni. Quando ele foi derrotado, vocês descobriram alguma coisa. Essa coisa é que ele passou por um ritual conhecido como Gênios Locke. É um ritual que uma espécie de prende, digamos assim, a alma da pessoa a uma região. Então Barzilá e pretendiam prender a sua alma a todo o cantado de Rovonel. Ele e a Terra Estrada era apenas um, sabe? E a Terra Estrada era apenas uma mesma coisa. A alma dele meio que tomaria conta de toda a Terra. E eles descobriram que vocês meio que pararam esse ritual, de certo modo. E o corpo dele se desfez, foi levado para o inferno, porque ele fez um pacto com o diabo. Quando você morre, fazer um pacto com o diabo é basicamente reclamada pelo diabo com que você fez o pacto. E ele está no inferno ardendo. Mas ele deixou para trás uma coisa importante. Ele deixou para trás isso aqui. Uma Kelyx Cross. É um cubo, basicamente, acho que é um D12, se eu não me engano. É um D12 de 12 faces, né? E vocês sabem que é uma peça de cofre. Só que se vocês abrirem esse cofre da maneira errada, ele destrói o contorno dele. Então vocês não abriram ainda porque vocês têm medo de quebrar isso aí. Vocês não sabem o que tem aí dentro. Certo? Fora isso, vocês também... Ah, eu acabei de ter uma ideia interessante para ver o que tem aí dentro, mas enfim. Prossiga. Fora isso, vocês também resolveram exorcizar a Igreja Asmodeus. E todo o foco do raunting da Igreja Asmodeus era a Torre dos Sinos. A Torre dos Sinos era guardada ou protegida por uma criatura poderosíssima conhecida como Asmodem. Asmodem, no passado, fora um clérigo de Eroden, o deus da humanidade. Quando Eroden morreu, o Asmodeus meio que reclamou o templo aqui para ele. Então os clérigos de Asmodeus vieram até aqui e mataram quase todos os clérigos de Asmodeus aqui. Num ritual terrível que meio que transforma os clérigos depois que eles morrem em mortos-vivos devotos de Asmodeus. E eles fizeram isso na fim de esse padre de Asmodeus, o Asmodeus. E fizeram sacrifícios, sacrifícios, até que ele, no final das contas, acabou sendo convertido para um clérigo de Asmodeus também. E ele era um undead que protegia a Torre do Sino. Vocês destruíram todos esses espíritos dos padres atormentados e exorcizaram o sino de Asmodeus, que tocavam aleatoriamente essa imediência fantasmagórica que tinha na cidade. Porém, ao fazer isso, um de vocês sofreu uma consequência terrível. Os olhos de Ember... Pode falar? Depois eu pensei numa maneira tão boa de tempo. Fiquei muito triste, cara. Os olhos de Ember foram tomados pelas sombras. A própria escuridão do príncipe das trevas, Asmodeus, tomou os olhos de Ember e ela estacega permanentemente. Nenhuma magia que vocês conhecem de remover cegueira funcionaria com ela. Porque não é uma cegueira que vem de uma magia mera de um clérigo, é uma modição de Asmodeus. Então Ember está cega até a moto ser quebrada ou até ela morrer. Quem sabe? Morrer a puta que peraí. E o jogo terminou aí. Deixa eu ver aqui o dia é hoje. Não funciona o meu calendário, mas... Espera aí. Ela registrou o meu calendário. Eu tenho uma dúvida. A Ember está grávida. Acho que a gente já chegou a ter essa discussão. Se ela morrer, quantos reais e dez a gente tem que gastar? Um só, por enquanto. Beleza. Por enquanto. Por exemplo, se a tua idade, tem que ser vários e tal. Ok. Aí depende de onde a impacta ela morre também. Quando ela for, ela... Como é que funciona essa lei de dependente? Até 25? Até a tafora de casa? Como é que é? Deixa eu ver o calendário. Sobe agora. Sobe o calendário. Não deixa eu me relacionar no calendário. Gente, o que eu fiz aqui? Você transformou em cortona. E agora estamos no inverno. Eu basicamente fechei a Twitch. Cara, como que pode ser tão fácil fechar os negócios assim, né? Só apertar o botão. Então, você não deveria me perguntar. Você quer mesmo fechar? É. A gente vai ter várias coisas abertas de abas assim, sabe? Meu irmão comprou um PS4 sem querer porque eu era isso. Era só um botão. Ele clicou e... Já caiu a fatura. Beleza. Passaram-se... Onde é que essa coisa acontece? Quatro meses. Quatro meses e 120 dias. Rapaz, isso foi rápido. Vocês estão em... Dia da Estrela, Star Day, Gosran, 1416, da Contagem de Abyssal. É a primavera. O que cada um de vocês fez exatamente após sair daqui do Tempo de Asmodeus? Vamos começar por ordem. Oi? O que foi? Tomar um banho. Vamos por ordem. Vamos começar por você, Tordek. Tordek, eu esqueci de dizer uma coisa importante na reputação passada. Na última aventura, você deu fim à vida de um Rakshasa. Mas matando Rakshasa não é realmente por fim à sua vida. É apenas você começar num ciclo de destruição onde ele vai condenar uma família ao ele nascer com um bebê. E ao fazer isso, você condenou uma família à morte. Ao fazer isso, Torag te abandonou. Diz que você tem a imagem, Kai. Eu acabei de mandar no grupo. Se alguém... Só tô entendendo o meme, tá ligado? Você acha que eu não tenho mais aqui? Peraí. Você sente Torag te abandonando. Deixa eu mandar, deixa eu mandar. Isso virou meme interno durante muito tempo. Abre. Abre em WhatsApp. E o que você fez depois de derrotar a base da Lightroom nesses quatro meses que se passaram? Bom, além do... do retreinar a minha fé em busca da outra deusa porque eu esqueci o nome porque faz tempo. E o Medaille. E o Medaille. o Medaille te abandona. Poxa, é um dos humanos vão da sabedoria. Vão da memória. Esse é o pior paladino. Depois desse tempo que eu fui retreinando e indo para a igreja, pagando as bênçãos, os dízimos e tudo, eu fiquei... eu fiquei terminando o meu Senai cuidando do pessoal, meio que tentando juntar o pessoal mais pobre da cidade de fora e ver se conseguia ajudar a construir e já ir incentivando o pessoal. E você foi atrás da sua arma que você queria pegar? Ah, isso estava nesse tempo? Ah, então sim. Sim. Então ele só traz uma espadinha aí. Nada muito complicado, pequenininha assim, um mero detalhe. Eu imagino que a sua referência para encontrar itens mágicos seria o Peppa, provavelmente, por razões óbvias. Então, vai conversar com o Peppa. Peppa, me dá aí. Oi? Tem um minuto? Pois não. Claro, desenho. Bom, entrando. Então, Peppa, eu estive pensando, eu estou precisando de um item, eu sei que você está meio abarrotado do serviço, mas eu não sei se você conseguiria fazer ou saberia onde eu possa encontrar. Eu estava precisando de uma espadinha mais ou menos assim, entrego um bilhetinho, tipo, claro ou simples? Dizomilte. Entrega um bilhetinho escrito PolyAvenger, né? Exato. algo simples, nada assim, muito complicado. Já ouvi falar dessa espada? Já ouvi falar? O bilhetinho e a terra sendo cortada em duas, né? Tem algum roll que eu posso fazer para saber disso, Caio? Você pode rolar um Spellcraft, talvez, já que tem mágico. Só um minutinho que eu já rolo, porque eu tive que fechar o Chrome aqui, porque o... o Wink não está rodando bem nele por um tempo, tá? Aí eu mudei para o Firefox, ele só está voltando aqui. Se alguém quiser rolar por mim, pode. Você sabe o seu bônus? Eu chutaria 27 ou 28. Eu vou rolar um D20. Olha um D20, chama 40, está tudo certo. Se rolar mal, a gente olha a ficha, se rolar... em troca. Colou quanto? Dois. Falei dois. Nossa senhora. Ah, eu acho que eu consigo fazer ela aqui, é só eu pegar uma espada longa e jogar a Glitter Dust nela. Brilhante, que nem essa daí. Olha, veja, eu já ouvi falar, era o HQ que saia aqui do Brasil. uma espada desse patamar é muito difícil ser encontrada para vender em lojas. Você até conseguiria fazer eventualmente, mas você demoraria muito tempo. Demoraria sim, uma quantidade absurda de tempo e você estaria abarrotado de coisas para você fazer na sua loja. E para comprar, e mesmo assim, você teria que procurar ingredientes especiais em locais que você não conhece, porque ela é muito mágica, sabe? Não dá para comprar aqui em Quintargo, nem talvez em Egorian tenha essas coisas. Mas, você sabe o local onde talvez você encontre este item? esse local é conhecido como Shadow Absalom. Absalom, para quem não sabe, é a maior capital aqui, a maior cidade aqui do mundo de Golari. e é uma cidade enorme, uma metrópole gigantesca, um hub comercial entre a Garum de Aves, que são os continentes principais aqui do mundo, e existe uma contraparte dela no mundo das sombras, que é Shadow Absalom. Então, deixa eu colocar vocês aqui. Vocês estão aqui, eu nem sei que são essas linhas aqui no momento, vou tirar. Espera aí. Vocês estão aqui em Quintargo, certo? Isso. Eu vou fingir que acredito que o mapa está branco aqui por enquanto. E Absalom é aqui, bem no meio do oceano, é bem longe. Mas, Absalom, apesar de ser uma cidade muito grande e tal, ela já foi algumas vezes para lá, provavelmente, para comprar ingredientes e tal, provavelmente já foi, já conhece bem até. Mas apesar disso, Absalom provavelmente ainda não tem uma roda venda, é um item muito poderoso e muito raro. Mas, Shadow Absalom, que é uma cidade no plano das sombras, é um hub comercial ainda maior que Absalom, pois lá é um hub comercial planar. então é muito comum pessoas de vários planos diferentes venderem coisas lá. E é o local mais próximo, digamos assim, que você consegue, conhece, que dá para ir. Porque existem magias, né, que estão na bunda de planos, planar, travel. O problema dessas magias é que você não consegue ir antes de chegar. Você não sabe quando vai ficar no plano. Lá em Absalom, existem portais específicos que chegam em Shadow Absalom, portais diretos. senta numa portal e você sai na praça de Shadow Absalom. Então, é o melhor lugar para vocês começarem uma busca por uma espada tão poderosa como essa. E você vai fazer itens magicas bem poderosas aí também, Peppa. É um local bom para você procurar ingredientes para fazê-los. Beleza. Preparo o seu mercado, Peppa. Aí a Amber bate na porta assim. Ela entrega um bilhetinho assim, humilde também. Bilhetinho da Amber tem braile, Peppa. Muito humilde também, escrito Step of Power 240k. Que custa. Basicamente, o bilhetinho do Ricardo que era o mundo sendo cortado, agora que o mundo já foi cortado, tá a Amber queimando o mundo com o stack dela. Pô, queria falar não, mas o bagulho é mais caro que a minha história, hein? 235k, pra ser mais exato. Peppa, já pensou em reabrir sua loja agora no Shadow Absalom? Né? Especialidade. Deve ser mais caro ainda. Imagina o imposto, cara. Imagina o imposto. Imagina o IPTU de lá. Beleza. Bom, eu vou começar a organizar a excursão aqui então, né? Beleza. 235k. Então, Kai, eu posso tirar meu nível negativo? Pode, passar o segundo tempo, pode tirar, sim. Eu acho que eu tenho que tirar esse Favor of the Gods também, porque era só para ter daqui. Pode tirar. Delete buffs. Pode tirar canção de prata, tem que alguém tem canção de prata, tem canção de bush aí, que não tem mais, acabou. mas a gente não vai usar para quando a gente for para outras quests. Durava uma semana só. Pode usar, pode usar, mas tem que fazer de novo a evocação. Sim. Eu não consigo tirar o buff, Kai. Tá preso em que tá o Argo, não. Ficou permanente. É o buff que eu não consigo tirar. Então, Peppa, Ember e Thor daqui vão para Shadow Abyss. Mas alguém vai junto com eles? Falaram nada, tá de boa. Não, mas deve ter falado que eles vão viajar, né? Conhecer o local, não sei. Assim, se for para conhecer, eu acho interessante. Só para... Se ele ainda vai, eu vou, eu só peço... Eu só peço um dia antes da gente sair porque eu quero fazer um negócio aqui. O que eu quero fazer? Um simulacrum. Peppa 2 do Retorno. Peppa Linha de Produções. Descriamos o Retorno aí, Peppa. Beleza. Cara, eu pego um punhado de... Como é que chama? Neve. Neve, lama, e tudo isso aí. Começa a conjurar magias. Né? Forma um boneco que... Só um minutinho. Não se parece muito comigo, mas aí eu me lembro que eu uso um capuz e coloco nele também. Ele fez o Vivi do Final Fantasy IX. E ninguém praticamente consegue ver a diferença. E eu digo pra ele, bem-vindo à sua vida, você faz scrolls, itens mágicos e trabalha nessa log. ele fala ok, mestre. Ele fala ok, mestre. Ele não sei como que é. Ele tem a mesma personalidade do Peppa, não sei, só que ele tá sob o controle do Peppa. Ele acha que ele é o Peppa, só que ele tá sob o controle do Peppa. Ele falou, uuuh, valeu. Ele é um clone das sombras do Naruto, basicamente. Bom, considerando que tudo que eu fiz nessa vida praticamente foi trabalhar, ele deve estar feliz. Oi? Se você quisesse uma estátua de você, é só falar, porque essa aí ficou com a perna mais curta que a outra, hein? Ah, sem problema não. Posso te contar um segredo? Eu também sou corfo. Eu vou gastar um feat só pelo roleplay. Blind fight. Vou gastar um feat só pelo roleplay. Aí sim. Ficou imponente esse simulacro. Está aí o simulacro de perna. droga, ele ficou foda e fofo. É o cara um desses. É o Digger. É o pequeno. Cara, por que cachorro late, né, velho? Ô bicho do... Cato. Bem, então o Peppa criou um simulacro e agora o Peppa simulacro, ele vai ter um nome, Peppa? Ele vai ter o mesmo nome que eu. Peppa. Peppa, Peppa. É? Peppa 2? Eu? Lembre-se que eu sou... Lembre-se que eu sou... que eu sou paranoico. Isso tudo vem... Isso tudo vem trabalhar ao meu favor. Algum guia mata o seu lulacro achando que me mataram. Na verdade, você acha que o seu cilulacro vai te tomar seu papel. É, um guia. Ah, Caio, tipo, se desse também, tipo, amando as fontes que eu tinha de fazer na cidade era tentar reconstruir o tempo da cidade pra um tempo de coisa depois. Calma, calma, calma. Todo mundo vai ter sua vez. Calma. A gente tá indo pro shopping pra ela. Bora pro shopping. Vai passar a question do autor daqui, que a gente vai junto por razões óbvias, né? Não é, Zé. Eu não vou pedir pra você rolar nada de transporte. Por favor, não. Por favor. Eu já tenho o Graitor, não preciso mais. Perfeito. Então você com o Jiro uma magia poderosa e vem parar aqui em Abyssalon. A maior cidade que a Nina nunca viu. Nem a Iber. Tô de mãos dadas com a Nina. Vamos passear. Passear no shopping. Cara, e vocês chegam em Abyssalon? É, sem a menor dúvida, a maior cidade que qualquer um de vocês tiveram ter no pé porque nós vimos aqui antes e visitou. Cara, ela é gigantesca. Tipo, Quintargo é uma cidade pequena. Mas eu acho que essa cidade aqui, sei lá, é umas 20 vezes maior que Quintargo ou Cipá mais. Ela é muito grande. Tipo, vocês veem pessoas de todas as nacionalidades aqui, pessoas de todas as cores, humanos, elfos, anões, raças estranhas, todo tipo de gente aqui, sabe? É uma cidade muito como Zopolita. É tipo São Paulo. Tipo, é gigantesca, assim, gigantesca mesmo. E todo local que você tá, você consegue ver em proeminência uma catedral no centro da cidade. Catedral da Estrela. Fala aí na loja de History ou Religion? Quem tiver. Eu tenho, mas eu enxergo. Você conhece? Você conhece? Sabe onde você tá? Pode rolar. Oi, mas você tá andando parecendo com uma mengalinha e tal? Alguém tá tendo te auxílio? Eu tô com o meu cajado, cara. Qual que você falou? Planes ou Religion? Ah, o Peppa já rogou. Religião. Vou rolar também, você tá achando que é só que eu sou cego? Peppa, a Amber é a mesma que mais sabe, cara, sobre isso. A Amber deve ter lido sobre isso alguma vez, já em Braille, assim, no livro em Braille. Ela leu sobre isso. Ou então, ela ouviu algum áudio, assim, como chama aquele cara do Fantástico, antigo, que faz a Bíblia? De Moreira? De Moreira, sabe? Uma coisa assim. Falando sobre a Starfall Catedral, a catedral da Estrela Caedente. Este local aí foi construído pelo próprio Oden, há muito tempo atrás. dentro dessa catedral está a Starstone, a pedra que veio do céu e que tem poder de transformar as pessoas que chegam nela em divindade. Dizem que se você tentar chegar até a catedral, você passa por uma série de desafios, desafios que ninguém sabe o que é exatamente. E se você sobreviveu aos desafios, você volta de lá como alguém ascendente à divindade. Uma pessoa mítica, basicamente. Uma pessoa mítica de nível baixo. Vamos! e até hoje apenas quatro pessoas, se eu não me engano, passaram por esse desafio e voltaram vivos. Um deles é Catedral, ele estava bíbado, entrou, não sabe como passou e voltou Deus. Chegou demais um toito e se eu já um Deus. Pô, se eu soubesse que era fácil assim, deixa eu ir treinando aqui no barco, já volto. É um templo dele. É um templo. É um templo. de Hidden Killing, basicamente. E, cara, vocês estão andando por aí. Cara, vocês conseguem ver todo tipo de coisa sendo vendida aqui e tal, sabe? Especiarias, itens mágicos, pessoas também, às vezes. O tipo de coisa que você pode imaginar aqui. É, você deve conhecer muito bem a cidade, de maneira geral, porque você já veio aqui algumas vezes comprar ingredientes e itens mágicos, mas você não sabe como chega em Shadow Absalom. Você tem que conseguir encontrar essa informação em algum local. Rola aí pra mim informações de diplomacia, qual que é um de vocês? Vou jogar diplomacia. Isso é antes ou depois do retreio? Só pra saber, eu tenho mais carinho. Tanto faz, tanto faz. Tem mediário, pode ser depois, se for mais aqui, ajuda pra você. Beleza, caralho. Nina, tem mais dez. Nossa. Você tá andando por aí, Nina, que você se depara com essa figura aqui. Ele tá lá vendendo poções. Senhorita, não quer uma poção do amor pra ganhar o coração do seu amado? Ele era pelo Ardison. Já é meu. Eu faço poções. Pera, foi assim, então? Não, não. Eu gostaria que se não fosse muito incômodo, você pudesse me fornecer algumas informações. O que você quer saber, sim, Nina. Qualquer coisa, mas... Você, por acaso, sabe como se chega em Shadow Absalom? Quando você fala isso, cara, ele fecha o olho, ele abre, tipo um olho no Camaleão, sabe, que vai abrir umas papas uns pouquinhos de cada vez, assim. Você quer chegar até a Shadow Absalom? Tem certeza? É um lugar terrível, um meditador? Quer chegar lá mesmo? Falando assim, eu não sei, mas meus amigos precisam. Vou levar até um local, ou você pode chegar até lá. Siga-me, senhorita. e ele vai se embrenhando e meio a essa feirinha aí, sabe? Vai passando por um monte de pessoas, você vê crianças, você vê animais, você vê todo tipo de coisa, sabe? Cheiros fortes de comida, de especiarias e tal, até que ele chega no que parece ser uma pequena barraquinha. Dessas muitas barraquinhas aí. Tipo, e nessa barraquinha tem uma espécie de... Sabe aquelas portas feitas de pano, assim, que você atravessa, tipo, não consegue um pouco do outro lado? Tipo, por trás dessa porta de pano, você parece que vê uma escuridão estranha, sabe? Não é como se a sala estivesse escura porque não tem luz, mas é como se ela própria emitisse escuridão, como se fosse uma luz negra iluminando, irradiando, e ele fala, siga por esse caminho e chegará até a parte sombria da cidade. Mas aviso para ter cuidado por lá, ninguém lá é confiável, ninguém. Ninguém. Obrigado, senhor. Eu aviso o pessoal, eu acho que é por aqui. Ei, a Nina achou um lugar. E é bem estranho. Então deve ser aí. Ah, beleza. Ok. O que a gente sabe sobre esse lugar? Nós o país. Peraí que a... eu vou já rodar. Me deixa. Eu sou uma ceguinha. Já tem clicado, foi mal. Não, não tem perdão. Não, mas eu estou rolando mal hoje. É, eu peço a foto do 1, 2, 3 aqui. Peppa, você sabe que é escuro. Zona, não sei da bastante coisa com esse 29 aí. assim, o plano das sombras, ele é uma espécie de um reflexo sombrio do nosso mundo, sabe? É como se fosse a sombra do mundo material. Então vários locais que existem aqui no mundo material existem lá também. Então vocês vão reconhecer construções, vão reconhecer pontos geográficos importantes. Ele é um reflexo distorcido do nosso mundo. Neste local, não existe sol, sabe? Existe apenas escuridão. Não é, digamos assim, uma escuridão total, um darkness completo, mas é uma sombra estranha que permeia tudo. Então a única luz que tem lá são luzes não naturais, sabe? Luzes com lampiões e coisas do tipo. Luz normal, feita por tostas de fogo, não funciona. Apenas luz mágica funcionam lá. E é um local em que as pessoas são todas meio escurecidas, meio, não necessariamente malignas, mas um pouco dark, sabe? É basicamente um... Oi? É você de casa, né? É basicamente um distorio de fins. Mais ou menos isso. Tipo, é um plano estranho, basicamente. É um mundo das sombras. Shadow Abyssalon em si é uma grande metrópole que faz comércio com todos os outros planos, sabe? Tipo, ela é uma espécie de porta de entrada para os outros planos. Vocês vão entrar? Ué, claro. Você já tá bem aqui, né? Eu só tô vendo pessoas tipo estilo Peppa aí, né? Todo mundo. Deixa eu só tirar uma dúvida antes da gente continuar rapidinho. Tipo, nesses quatro meses, é nesses quatro meses que eu ia virar um anjinho? Que eu ia tá treinando? Calma aí, isso é agora, é o comecinho, calma. Ah, tá, é o comecinho dos quatro meses. É esse o turno do tour daqui. Tá, não, não, é que eu tinha entendido que já tinha passado quatro meses. Não, não, não. Bom, beleza. Esses são os quatro meses, esse é o turno do tour daqui. Beleza, vocês então levantam assim aquela cortina feita de carrapos, de panos, e adentram essa pequena porta de escuridão. E como vocês caminham, vocês, a primeira coisa que vocês percebem é que todo esse som de pessoas que permeia toda a cidade desaparece meio que subitamente, sabe? Vocês veem apenas os passos de vocês e a bateria do coração. Pra quem tem coração ainda, não sei se todos vocês têm coração, mas nesse tempo eu jogo. Vocês vão caminhando e vão apenas ouvindo os passos e ouvindo o coração de vocês. Até que os olhos ficam todos escuros e vocês caminham por um túnel de escuridão meio que tateando em volta de vocês pra conseguir seguir o caminho. Todos vocês, menos a Amber, perdem a visão por uns instantes. Aham. E quando vocês atravessam esse túnel, vocês finalmente veem uma pequena luz. Não é uma luz clara, uma luz brilhante, aquela luz assim que meio que irradia a claridade. É uma luz meio mórbida, como uma vela que bruxereia sobre uma noite escura em frente de uma mesa, sabe? Uma vela quase se apagando. E vocês estão no plano das sombras. É um lugar legal cheio de buraco, é isso? Eu olho e falo assim, nossa, gente, tá meio segura aqui, né? Que desce. Peppa, Amber, tem algo que a gente deve se preocupar? Não caiu nos buracos. Seus ou dos outros? Tipo, vocês entraram, vocês saíram por um desses pequenos portais rocheados, sabe? Vocês saíram, todos eles por um deles e viram uma grande escadaria onde pessoas estranhas caminham. Tipo, eles usam roupas, não são iguais com esse pessoal todo pelado aí, não. Eles usam roupas e tal. Roupas que não são tão diferentes assim, roupas de hábito salão, sabe? E eles olham pra vocês assim, tipo, com um misto de curiosidade e animosidade. Enquanto que seguem seus caminhos por essas escadarias infinitas. Mas, só pra ter certeza, tá todo mundo me estirando perto. Se eu não conseguir fazer um capuz, sei lá. Uma dúvida, Caio. Você disse que Shadow of Salon é um plano de convergência pra outros planos também. Então, tipo, por mais que eles tenham olhado a gente com uma certa curiosidade, tipo, a gente somos, nós somos os únicos que parecem ser mortais ou que vieram de outros lugares aqui. Ou tem outras pessoas como a gente? Olha, a maioria das pessoas aí são Fetlins. Fetlins são humanos das sombras. Como vocês falaram bem aí, uma aula de pleno de vocês, eu vou dizer o que vocês sabem sobre Fetlins. Eles eram humanos, basicamente, que foram trancados no plano das sombras durante muito tempo atrás por um acidente que aconteceu. E durante as várias gerações, eles absorveram a essência do plano das sombras e tornaram outra coisa. Então, a maioria das criaturas aqui são Fetlins. Tem humanos que não são Fetlins aí no meio, mas não são minoria. Mas a grande maioria, só se... Quando todas as pessoas eles são Fetlins, sabe? predominantemente Fetlins, mas tem outras coisas também. Vocês veem, de vez em quando, um anjo passando aí também, entre outras coisas assim. Mas a grande maioria... É muito normal, né? Cara, o grupo de vocês, ele chama atenção porque ele, como eu posso dizer, não tem um Fetlin. Não tem um Fetlin. Pode parecer. O nosso grupo é muito colorido, chama atenção. Tipo, e você sai dessa parte aí que tem essas escadarias, que se deparam com uma cidade que lembra muito Absalom. Vocês não veem, assim, o teto, né? O teto da cidade, tipo, não tem o céu. O céu é apenas as nuvens escuras que inubrecem toda a região. E, não sei se vocês viram, mas a Absalom fica no que parece ser um mar, né? Fica numa ilha. É uma ilhota e tem oceano em volta. Aqui, em Shadow, a Absalom, não tem água em volta da cidade, é apenas cinzas. É um mar de cinzas, basicamente. Uau! Vocês estão vendo, assim, aquele tipo, cinzas estranhos, mas não tem navios deles, né, navegando. E essa ilhota, e aí ela lembra muito a Absalom, na verdade. Tem até a catedral da Starstone aí, só com sombras. Caralho! Pergunta, essas cinzas são tóxicas? Oi? Essas cinzas são tóxicas? Cara, você não sabe. Você não gostaria de vir aqui pra saber. Você pode perguntar pra alguém ou tentar pesquisar. Ou tentar sumonar um tubarão nelas, né? Envolve menos contato com gente. Conforme vocês estão andando por aí, vocês... Cara, uma coisa que vocês notam também aí é que vocês não têm sombra nesse mundo. A sombra de vocês desapareceu. É como se o mundo inteiro fosse a sombra de vocês. Então vocês não têm sombra aí. Tipo, nem só vocês como todo mundo. Ninguém tem sombra aqui. O mundo é a sombra em si, sabe? Tá, mais a respeito de curiosidade mesmo. Tipo, se a catedral no nosso mundo transforma pessoas em deuses, a catedral nesse mundo faz a mesma coisa? Não sei. Talvez seja a mesma catedral. Catedral bêbado. Talvez. Da hora. E como eu dizia, ninguém tem sombra aqui. Nenhuma das pessoas aqui tem sombra. Até que, de repente, uma sombra real aparece meio que assim, tipo, cobrindo vocês, sabe? Como se alguma coisa enorme estivesse passando por cima de vocês. Vocês têm uma sombra. precisam ver nenhuma sombra até agora. Essa é a primeira sombra que vocês veem aqui nesse local. E, cara, é uma sombra enorme, imensa. De uma criatura com asas largas e um rabo meio serpenteando. E não somente a sombra, como um rugido dracônico que toma o ambiente. Nossa, já segura a mão na espada. A mão já tá na rapper. Não saquei, mas... Alguém tá surpreso ou tá, tipo, mais um dia? Não sabe do qualquer. As pessoas em volta apenas olham pra cima com curiosidade, assim. em início de curiosidade, mas... Sabe quando você passa um avião em cima de você na cidade? Você olha, você olha o avião. Tá, a qual altura tá esse avião? Cara, ele tá uns 300 metros de vocês. Vocês olham pra cima e vocês veem essa criaturinha simpática aqui. Cara, é um dragão gigantesco, assim, sabe? É o maior dragão... Vocês não viram tantos assim, mas é de longe o maior dragão que vocês já viram. Ele é extremamente imponente e ele passa, assim, batendo as asas. As asas dele são feitas de sombras, de fumaça, sabe? E ele é a única criatura em toda a Shadow Abyss que tem sombra real. E ele projeta as sombras sobre vocês enquanto o espaço a vocês e voa até o que parece o centro da cidade, na catedral. Ele entra na catedral? Aparentemente, sim. Ele é estiloso, né? Medo. Vocês ouvem uma pessoa comentando, né? Enquanto vocês vejam, o prefeito está passando. Eu vou lá e digo, ok. Ainda bem que você não teve que ir depois. parece um cara simpático. Pensei isso nesse momento. E vocês caminham mais um pouco por entre as suelas feitas de pedras de sombra até que chegam numa grande praça que lembra muito a praça de Abyss, onde tem aquelas feirinhas. E vocês veem todo tipo de bugiganga mágica sendo vendida por todo tipo de gente, assim, sabe? Tem pessoas de todos os planos. Tem gente de fogo, gente do céu, gente do inferno. Tem tudo pouco aí. É tipo a feira das nações, sabe? Que tem no local e com dúvidas típicas só que de sonhos. Isso aí é tipo a feira das trocas. Eu quero procurar informação pra conseguir o meu cajado. É, só por garantia eu vou soltar isso. Tipo, o que a gente faz agora? A gente já chegou. Calma. É, estamos aqui. Compras. Eu solto sobre todo mundo a magia e status. Eu sempre sabia onde todo mundo estava. Porque eu tô com medo de se perder nessa cidade. Eu ligo o GPS aqui. Beleza. Pode rolar uma cia pra procurar coisas. Eu já procuro coisas aqui. Vocês querem que eu vá perguntando? Peppa? Ah, vamos juntos. Se eu rolar aqui eu só vou rolar por rolar porque é bônus, né? Eu vou procurar logo logo. São as lojas mais caras de itens mágicos. É bem isso. Eu vou com a Nina. Mujeres. Ô, cara, o que é pra rolar? Eu vou procurar coisas. Cacinha. É Luar eu vou dar mais de dois pro Luar. A hora que a Nina falou que é na loja mais cara, o Luar bateu a mão na carteira e falou assim não vai não. O Luar já viu que é mais cara então a gente vai por aqui. Eu dei mais de dois pro Luar. Luar. por mim. O que exatamente você está perguntando para as pessoas? Qual é a sua pergunta? Eu não sei nem o que a gente está procurando na verdade. O que a gente está procurando para as pessoas? Estou procurando uma rola avenger e um staff of power. Ah, eu pergunto. Estou procurando por uma rola avenger e um staff of power. 50C garotinha aqui. Olha, tem uma moça aqui que ela tem uma loja especializada em itens assim. O nome dela eu tenho que lembrar. Pera aí. O nome dela é Jamira. Dela o que? Jamira. Você pode encontrar ali no bazar da Jamira ele aponta para uma loja cara. A entrada da loja é suntuosa parece um templo em um tempo maçônico enorme. Talvez encontrem lá. É a loja com itens mais estranhos que vocês vão encontrar. Deve ser a mais cara também. Possivelmente. Obrigado. A gente pode tentar lá. Talvez tenha alguma coisa. Ou talvez vá para se indicar. Não sei. Pode ser. Calma. E vocês vão caminhando até a loja da Jamira basicamente. Como eu falei a entrada dela aparece um templo maçônico super suntuoso cheio de marcas e coisas do tipo e toda a parte da frente dela é de mármore negro. Muito bonito. Caio. Oi. Eu me comunico com a minha espada em teoria ela percebe não é? Alguma coisa. Um item inteligente. Sim, sim. Então ela vai me contando pela minha mente o que a gente está vendo. tipo a sua espada ela vai te contando só que ela ela distorce um pouco a realidade assim sua espada ela é ainda um pouco maligna então ela ela conta para vocês assim o que vocês estão vendo só que de uma maneira um pouco returpada você sabe você sabe que só pode levar tudo a sério o que ela fala tipo ela fala olha que é legal deveríamos morar aqui Amber porque você não larga o Octavio e morar aqui estou vendo um carinha muito mais muito que ele não e Caio eu acho que isso poderia ser uma coisa interessante de como eu aprendi a lutar cegas porque tipo na verdade o meu blind sight é tipo a minha espada me guiando só espadão lá para a esquerda para a direita no caso do combate ela obviamente ela ainda é uma guerreira ela ainda te guia perfeitamente sabe ela só não é muito a percepção de ir mandando um pouco difícil da sua mas ela o nome do combate com certeza ela te guia e vocês entram nessa loja e vocês veem várias pessoas comprando itens diferenciados e tal vocês veem várias pessoas iguais atendendo vários clientes pessoas idênticas entre elas e uma das pessoas vai até vocês tem sei lá umas 10 aqui dessa atendendo pessoas diferentes pessoas de todos os tipos aqui ela chega para vocês assim bem vindos a minha loja eu sou Jamira aqui devo a honra da vida dos monstros e dos convidados hello darkness my old friend oi moço eu estou em busca desse item aqui eu entrego papelzinho aponto para não tem uma espada desenhada com o Jujusara você busca uma Holly Avenger hum tem mais um estoque o pessoal da minha igreja vou falar muito sobre ela mas eu eu queria ter ter uma quero saber se é de verdade é tão poderosa quanto dizem temos um em estoque ela pertenceu a um paladino de Omeday que há muito tempo atrás veio enfrentar um terrível vilão aqui em Palão das Sombras infelizmente ele pereceu e o vilão veio dar o item para mim é o loot do paladino é uma boa ideia em parte você dá uma olhadinha mas é claro você pode experimentar se quiser fazer um teste drive tem um provador ali do lado vai correr um provador para eu colocar uma espada oi? um provador para eu provar uma espada não é uma espada é é uma Holly Avenger com licença tem um buraco tem um dummy aqui ela bate a mão assim e você vê alguns pequenos parece pequenas coisas feitas de sombra como se fossem pássaros de sombra eles vão voando até vários e vários baús que tem aqui abrem um deles e saem de lá com uma espada reluzente cara enquanto tudo aqui é escuro nesse local é um escuro mas não um escuro desagradável é um escuro reconfortante a espada brilha eles vêm voando com a espada assim e meio que dos pássaros de sombra leva a espada até a sua mão assim eu seguro ela eu olho para ela e falo você me permite verificar? pode ir para o provador fique à vontade quando você segura uma espada você sente um poder que há muito tempo você não sentia um poder semelhante ao que você pegava no seu martelo de Torag nisso daí eu posso eu pertenço se eu poderia usar magia o que importa se eu usar detectível só por esse caso fique à vontade alguém que tem uma aura maligna aqui na loja ela 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 tem uma aura maligna bom não é que eu esteja duvidando mas você se importaria de segurar e tomar os níveis negativos enquanto segura sabe como que é a gente tem que conferir né bem legal não tem problema fazemos tudo pelo cliente aqui quem sempre tem razão ela fala isso e você vê tipo uma veia saltando na testa dela de raiva o cliente tem sempre razão você nota uma coisa tem umas 10 de amira aqui nada mais é que um simulacro também beleza eu cochicho pra Nina pergunta se a gente pagar a vista tem desconto porque olha vaga nessa loja com esses dois eu entrego a espada pra ela por favor quando ela segura você nota que a mão dela é uma mão meio escura assim sabe não sei dizer que cor que é essa que cor que é essa gente cinza escuro assim que ela pega a mão dela começa a ficar meio azulada assim sabe como se murchasse você vê as veias da mão dela saltando assim ela segura a espada assim ah gente pega você de volta eu acho que é de verdade aí volta aquilo né o clit tem sempre razão é nível negativo temporário é só 10 ela solta ela solta a espada assim bem está aí uma rola verdadeira aconteceu um paladino que morreu você pode estudar isso ao meu carrinho de compras eu vi que a gente tem mais algumas coisinhas aqui para comprar você sabe dizer quem foi o paladino que morreu e quem ele estava tentando derrotar bem eu não sou como posso dizer a instruída a dizer a história dos itens de aqui todo item tem uma história mas em geral os clientes não devem saber a história dos itens mágicos é tipo quando você compra uma casa mal-assombrada digamos que nós queremos manter o sigilo dos nossos fornecedores se aqui você não entende tudo bem vendemos um rola-venger para um paladino e um paladino que morreu aí o paladino pega a rola-venger ele vai atrás do cara que matou o paladino que morreu para matar nele a gente perde um cliente em potencial não é bom para os negócios é tipo o que o Peppa disse bem eu achei que essas coisas que fossem igual o diabo você batia numa caixa caia vocês querem mais alguma coisa querem um chazinho um cafezinho eu quero esse item aqui já que aqui parece que tem coisas interessantes eu quero esse item aqui aí eu mostro um cajado do poder realmente é um item muito raro eu acho que temos um estoque ainda a última peça muito valiosa muito valiosa ela bate a mão assim e essas pássaros de sombra vão até a outra parte da loja e saem de lá trazendo um pequeno artefato que também reluz que bonito e eles descem assim e colocam na sua mão ember e aí eu sinto POWER você sente um POWER dentro do escastado POWER meus olhinhos brilham meus olhinhos negros brilham deixa eu ver porque ele tem umas habilidades que não gasta coisa que você pode usar magically hardened wood ô Caio mas eu quero outra imagem não quero essa imagem você tá cego só não tá vendo é de madeira isso não é madeira é madeira azul madeira branca isso é madeira isso não é madeira isso é cristal Caio tá bom tá bom pega um igual do Gandalf porque é literalmente um cajado de madeira com um cristal na ponta é um cajado do Gandalf cara beleza então eu te traço a cajada do Gandalf esse cajado pertenceu a um poderoso Echimago que partiu uma aventura com alguns hobbits que nunca mais gostaram que legal ok eu quero Jamira uma coincidência hoje é Black Friday aí tu vai ter algum desconto ganhamos na verdade vocês têm desconto de quase 50% 500 mil peças de ouro só hoje você leva pelo dobro da metade famosa Black Fraude Shadow Fraude aqui não é Black Fraude vocês querem mais alguma coisa meus senhores não dá vel pra achar um desconto Caio não deixa eu ver se a tendência é Evil eu olho pra ela tem um Super Nurse aqui de brinde chaveirinho sei lá se você tá levando muito e que custa 125 mil você pode levar sei lá esse chaveirinho chaveirinho esse vaso aqui pra você e tal essa camiseta aqui sabe tipo como a mão da loja sabe tipo de coisa eu saí de lá com um boné eu me lembrei de você eu saí de lá com um boné uma camiseta uma bandeirinha tá ligando leva essa house preta aqui também pronto eu não sei se você seria a pessoa mais indicada pra tentar me responder isso mas digamos que a nossa amiga aqui a Amber ela teve a luz dos olhos dela roubados e agora tá em sombras será que alguém aqui poderia ajudar a saber como curar isso bem se você quisesse que ela tivesse olhos iluminados e perdesse a luz podemos ajudar mas infelizmente não aqui somos o plano das sombras não o plano da luz não conheço ninguém capaz de fazer isso quem tirou os olhos dela eu acho que talvez Asmodeus Asmodeus himself definitivamente não temos nada que podemos fazer por ela ela olha e fala assim pois não posso ela olha pra gente e fala o que vocês aprontaram gente alguma coisa bem legal né contra meus fornecedores vem cá casal pode falar senhor Peppa quando voltarmos pra Absalom normal podemos tentar encontrar alguém que possa curá-lo talvez uma magia de milagre ajude tem light Absalom não 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 aproveitando se a gente for já tá aqui na loja a gente não tá comprando só essas coisas a gente tá comprando reagente para os outros itens também sim o Peppa tá com um carrinho enorme assim comprando deixa eu comprar isso aqui comprando tudo que precisa e daí uma tendente se tornou uma pra cada um de nós todo o valor que a gente tá gastando tá ligando beleza então vocês fazem a limpa na loja quer comprar mais alguma coisa em específico? não não eu não gosto não os asséculos do mal Caio deixa só eu tirar uma dúvida aqui você pode me ajudar só pra eu colocar na ficha o Staff of Power ele automaticamente é um 4 Staff mais 2 só que todo pelo meu Staff Magos eu 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 não entendi se eu aumento ó vou mandar aqui se eu aumento pelo nível de Caster Level dividido por 4 ou se eu considero ele como tipo quero saber comba ou não comba os 2 é isso como que chama a habilidade de nós isso? é eu mandei pro C tá no Staff Magos lá embaixo que tá o Staff Weapon Staff Weapon porque tipo o Caster Level o Staff of Power já é mais 2 só que tem muita coisa aqui que eu gasto que eu sei que Arcane Pool comba deixa eu ver aqui tipo assim se eu gastar o Arcane Pool ele chega no mais 5 ele soma né eu só não sei se essa habilidade soma ou não eu acho que não eu acho que não tipo fala que você segura ele como um 4 Staff com enhancement bonus igual ao Caster Level do Staff e assim uma outra pergunta dá pra eu pagar um pouco mais e subir o Caster Level dele pra 16 em vez de 15 não não entendi pronto já e tem pronto a gente não edita tá porque porra se ele fosse 16 ele era um 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 4 Staff mais 4 como é 15 essa caralha no futuro a gente pode pensar mas por enquanto não por enquanto é esse mesmo não beleza já é caro esse Staff o Apple é basicamente a desculpa já é caro assim imagina se você pudesse aumentar ele esse Staff o Apple é basicamente a habilidade do Magos lá né que ele faz com arma sim sim mas isso é free entendeu sim então tipo e outra o esquema que eu tenho o Staff não é nem pela Staff o Apple pelo quarter Staff defensa ali em cima não não sim sim eu entendo é só dizendo que é a mesma coisa né então por exemplo funciona igual o do Magos né que também não soma só substitui não o do Magos soma não o do Magos soma o do Magos bem vocês deixam aqui a cidade eles vão saindo da loja na verdade e aí tipo eu faço um charminho pra pra minha espada com o meu cajado não mentira não faço não você pega gostou dele enfia no cu ela fala pra você sabe eu que criei cara eu que criei bate um orgulho assim depois eu lembro que eu sou bonzinho que bom eu fico feliz que isso esteja na mente da Amber senão eu ia começar Amber segura essa espada um pouquinho bem começando saindo daí Tordek você está andando por aí tipo de boa pela cidade e tal você sente uma vontade irresistível de olhar a sua direita sabe do nada você olha pra direita assim como se alguma coisa chamasse sabe se você ou somente chamasse você olha pro lado e você vê uma figura uma figura que você reconhece instantaneamente você vê caramba tem que gostar melhor isso aqui eu vejo uma sombra por enquanto calma estou colocando aqui a musiquinha uma sombra se aproximando que pokémon é esse só está esperando revelar depois dos comerciais meu deus que música dramática bomboa ele olha pra você parece que ele viu você também sabe ao mesmo tempo ele bate as mãos do ar e vai correr em sua direção você está grande eu vou correndo com uma garotinha com um lágrima nos olhos com um monte de purpurina em volta tipo anime tá com um de repente a grama fica esverdeada e ele corre nos campos de trigo e ele te abraça aquela cena daquela coisa gigante de pedra segurando o Tordek assim ele segura só com a pontinha do dedo pra não esmarcar o Tordek ele abraça e ele te fala pra você em terra Tordek te abandonou mas eu não quando ele falou isso sabe quando você dá aquela fisgada assim de lado porra até você cara eu pensei que eu tinha te perdido eu estava eu estava tentando arrumar um jeito de poder te invocar novamente eu estava em busca disso ainda não sei se eu podia como você veio parar aqui bem eu sou uma criatura se aplanar quando eu fui destruído ou desinvocado eu fui parar pro meu plano da terra eu estava tentando encontrar uma maneira de voltar pro plano material e é uma passagem pro material é por aqui puxado abre só não achei que eu ia te encontrar aqui eu digo mesmo bom baboa tá maduro cara nossa quer ir pra casa vamos pra casa grandão infelizmente eu não sei se eu posso sair daqui com você pepa oi como que funciona contrato o que existe algum jeito de levar o baboa daqui existe a gente pergunta pra deus o baboa é uma criatura de torag basicamente se ver com torag sabe se ver com torag vai ser do mesmo jeito que eu conseguir pegar meus poderes de volta é só pagar eu ia falar pra você assim bem como eu disse eu não posso ir daqui com você não em carne em osso ou no caso em pedra e terra mas eu posso deixar uma essência de mim com você pra você não que estar sozinho bom eu irei guardar isso ou fazer um baboa vai que você vai precisar de um corpo novo não tô querendo que você morra mas né e ele meio que te abraça forte assim sabe esmaga assim sentindo sua falta tordeck toma 30 de dano que tá vendo aquelas lágrimas de pedregulho caindo do olho deles tipo terra né areia assim incêndio escorrendo e enquanto ele te abraça você vê ele se desfazendo sabe se desfazendo em terra assim quando acaba o processo você tem basicamente um cara como se fosse um monte de terra que enterrou o tordeck embaixo da terra assim sabe bobô morreu é tipo fênix tá ligado virar cinza no caso areia e tipo isso você vê o tordeck enterrado num monte de areia e pedra assim basicamente eu coloco a cabeça pra fora começa quando você sai você não percebe né mas os colegas percebem você está um pouco diferente a sua pele está um pouco pedregosa semelhante a que ela era antes eu pensei que ele ia virar um pequeno grupo bom eu não percebi isso é com vocês gente você está sujo o cara tem o seu limpar eu porra velho passa um caminho assim ele já esbolotou na praia a Nina se aproxima e vai analisar pra ver se se é doença se isso pega Nina não vai rolar nada pra perceber isso é que você percebe que a pele dele é meio pedregosa parece muito a pele do tordeck antiga que era uma pele pedregosa tordeck eu acho que meio que você voltou a ser de pedra eu dou aquela olhada pro braço as mangas meu pé ele está realmente mais rígida está duro igual estava não tanto quanto era sabe mas alguma coisa eu me aproximo também eu dou aquela olhada pro montinho de terra e eu choraria ah Nina tudo que está bem eu acho que eles vão ficar eles eu estou grávido para eu não entendi tordeck não abandonou ele afinal de contas você assistiu steve universe eles se esconderam agora tordeck está chorando por dois eu dou um toquinho no ombro do tordeck balboa você está aí você não ouve nada eles indo de volta eles são uma coisa só agora digamos assim tá bom estou feliz por você tordeck o balboa eu realmente deveria gostar bastante de você eu te falo vocês dois em termos de regra você adquiriu parte dos poderes que você tinha que são arquéticos os poderes de proteção que você tinha parte deles eu não sei quais eu ainda tenho que decidir vai ser adquiridos de volta basicamente ok e é por isso que vocês sempre devem tratar bem seus companheiros amiguinhos verdade bem corta a cena se o furioso se fundir com o roguer o roguer vai ganhar uma cauda de escorpião porra cara tá que é massa tá que é massa é só que o tamanho da cauda é o tamanho da cauda do escorpião atual atual né vai ficar um pelo na mão dele e corta para uma outra local que vocês conhecem é tember tember é pra você instalar você e seu simulacro fazendo itens isso é sua vez o que você faz nos quatro vezes itens itens muito tá lote ok próximo do grupo basicamente que a gente basicamente que eu e o meu simulacro fazemos é mais ou menos o seguinte nós nunca estamos no mesmo lugar ao mesmo tempo pra todo mundo pensar que só existe um da gente então só o pessoal do grupo sabe mas eu peço silêncio pra todo mundo e os clientes olham o Vivi pequenininho e diz é o Peppa igual basicamente quando quando o meu simulacro tá fazendo item eu tô fazendo item também né quando só eu tô fazendo item eu boto ele pra fazer scroll pra mim e é isso eu imagino que você vez ou outra deu um pulinho em Egória com certeza pra comprar itens coisas imagino que sei lá putz esqueci de comprar aquele negócio lá no outro apaixonado muito longe aí você vai pra Egória que é mais perto mesmo pra comprar coisas lá você vai sozinho pra Egória normalmente? não eu aviso o pessoal se alguém quiser vir junto vem se não quiser eu vou sozinho é da primeira vez a gente vai na segunda na terceira a gente começa a pensar ah não preciso se eu tiver livre eu vou é Peppa hum eu estava querendo comprar um uma joia que é um item mágico cara eu acho que talvez tenha ela ah numa dessas vidas eu vou comprar um anel mágico Peppa e Nina vamos para Egória o resto de vocês no caso a Imba já foi treinada nesse momento sabe? sim subindo escada dando burro em carne de congelada e o que você fica fazendo Roger? só pra gente ter uma noção do que você fica fazendo nesse peitão da hora ah eu ouvi dança da hora ah beleza eu ouvi dança mas eu ouvi várias coisas eu ouvi várias coisas eles estão dançando é isso? não olha o pessoal eles estão falando português aí ah tá droga eu achei que isso fosse irlandês pois é queria ouvir como que é o irlandês eu pensei que eles só tomavam cerveja e falavam com o gnomo eu pensei que eles só tomavam cerveja e falavam com o gnomo é assim a gente já tem o gnomo ok o que é a trilha sonora dessa cidade é assustadora essa cidade é assustadora ah não pera é gore nossa que medo de deixar ele sozinho eu tava cumprindo o cabo do salão como fazer esse caminhão por egória é normal ver pessoas empaladas em espetos pela cidade de egória é normal ver criadores e os modelos chicoteando pessoas é normal ver pequenas filas de halflings vestidos apenas com trapos caminhando descalços presos em amarras e correntes eu já tô com saudade de chão da vissaloa e bem que não foi nada não mas não é a Nina que tá aí isso aqui não não é ela que fica aprontando essa cidade com a minha cara não é verdade e conforme vocês caminham por egória nas lojas e tal você percebe Peppa que tem uma pessoa te olhando de maneira muito curiosa cara eu te olhando de família pode falar pode falar o que você tá falando eu eu acho que eu boto o capuz assim um pouco mais na cara tento me desprestar na multidão e gasto invisibilidade pra descobrir quem é essa pessoa ele é um paranoico ele é meio da cidade cara não me engegoda não não veio da cidade não eu acho que ele não vou lá ele é descrédito ele é descrédito tá virando pro lado eu me misturo na multidão entro num banheiro mais próximo aí porque eu não gosto de gente olhando nessa cidade estranha eu olho a pessoa eu vou olhar a pessoa que tá olhando pra ele peraí já vou colocar só um segundo calma Peppa calma eu tô aqui com você eu tomo conta só um segundo só um segundo cadê ah peraí gente tá travado o ocupador tá bem travado o ocupador essa cidade é tipo uma capital de Quintargo de Quintargo de Quintargo aaaah gente tá travado meu computador muito travado logo meu computador não será mais travado Caio então você tá no Chrome Caio tô o Roll20 tá dando problema no Chrome ter um tempo saúd agora foi eu acho você tá usando o Firefox é melhor tá todo mundo migrando pro Firefox porque não tá dando vou tentar então a próxima vez faz tempo que eu uso o Firefox deixa eu perguntar eu posso instalar o Chrome numa SSD pode pode mas a diferença ele vai ficar é isso que eu queria saber ele vai ficar rápido não ele vai precisar essa rápido pra carregar ele vai abrir rápido mas entendi porque eu vou eu pretendo botar o LOL nele no meu SSD o LOL vale a pena jogos vale a pena jogos que você joga muito vale a pena sim ele vai carregado mais rápido o Chrome você tem que comprar umas memórias RAM e dar de presente pra ele é eu botei 16GB eu acho que não é problema dá pra uma entrada pra ele dá pra pensar né de novo o Chrome você precisa o Chrome você precisa de 5 almas de inocente sacrifício de sangue e agora acho que agora agora foi vocês veem um senhor meio curvo assim sabe idoso com marcas estranhas do rosto caminhando na cidade com uma bengala enquanto olha pra você Peppa eu não sei quem é essa pessoa mas em geral eu não gosto de gente estranha me olhando muito menos aqui ele olha feio pra você sabe como se tivesse alguma coisa contra você assim ele vai andando assim com a bengala filha da mãe desgraçado acabou com os meus porco vai andando contra você assim ai pior que fui o que você fez o que você fez com os porco do cara eu não fiz nada eu não sei do que ele está falando ele vai andando assim eu vou ser desgraçado filha da mãe acho que ele está irritado molhando vocês você sabe bravo não sei eu só venho aqui pra comprar item eu vou embora eu não gosto dessa cidade você tem um solete que eu vou te dizer e você vai andando ainda mais um pouquinho né até que você se depara com um real knight Peppa e o real knight vai até você assim sabe e fala e Leon mano e eu saio correndo daqui eu saio correndo daqui senhora porque você está correndo senhora a mina olha para o real knight ele não se chama e Leon está piorando qual é o nome do disfarce dessa vez como assim fodeu sim aliás você é o Dalek quem é você então eu me chamo mina prazer aí eu dou a bolsa para cumprimentar e foi assim que começou a guerra dos Rebels ele bate na sua mão assim pare com isso quem é você mano aqui não está carregando a imagem dos personagens eita vai sim vamos falar quem é pra mim logo vou contar tudo esqueci o nome do personagem do Max pra minha mãe Valerian Fox vou contar tudo pro Fawkes vocês estão me enganando fala logo quem é você eu sou uma mostra de novo as imagens pra mim Kai vamos ver se foi eu sou uma amiga dele só que talvez eu seja nova você não me conhece você assinou o contrato também ou não o Peppa tem um zolé muito estranho caiu e você vem linda conversando com essas duas seguras estranhas quando eu vejo que as pessoas não estão seguindo meu caminho o protocolo não estão seguindo o protocolo eu acho que tem só a Nina a sua palavra não veio junto não eu achei que era pra você não eu achei que era é que eu é que eu não tenho conhecimento muito bom nessa parte Nossa senhora. Pelo menos eu não tô junto, Nod. As coisas se complicam ainda mais. Conforme você anda, tipo, andando aí pra cidade, tá fugindo com as coisas, você olha numa lojinha, tem um cara encapuzado comprando alguma coisa de vendedor. Ele se vira pra você, ele não te viu, ele apenas está aí, apenas se virando assim, e você vê você mesmo fazendo comprazinha agora. Puta merda. Me lembra do cavazinho pra rolê do Peppa? Seus simulacros estão te atingindo, Peppa. Eles estão se rebelando. Não é? Seu senso de paranoia tá ficando foda. Não é paranoia quando você tá certo, cara. É isso que você nunca entra, hein? Eu vou procurar algum lugar pra me esconder. Primeiro. Beleza. É fácil contar o que eu quero te esconder aqui agora. Se enfia num bar e tal. Ó, se acontecer alguma coisa com a Nina, a gente já vai começar a próxima guerra já, tá? Sou uma senhora. Sou uma senhora de 105 anos. Eu me aproximo da Nina e entrego uma flor pra ela, tocando na mão dela, pra entregar uma mensagem. Nina, você é uma velha. Ela sorri, tem três dentes na boca. Meu Deus. A Nina, você tá bem, senhora? Você tá precisando de alguma ajuda? Tem uma poção aqui. Eu olho assim, ela bebeu o negócio, daí eu olho o que é. É uma flor. No que a Nina recebe a mensagem... Bom, a Nina é uma elfa do mar, né? Sim. Com certeza vai falar elfico, né? Uhum. Eu vou sussurrar em elfico pra pessoa não escutar ou não entender. Essa não é uma boa pessoa. Vamos vazar daqui agora. Eles estão procurando pelo meu irmão, que também não é uma boa pessoa. Nina, você acabou de contar pra ter um irmão. Primeira parente, viva! A coisa mais pessoal que a gente já ouviu falar do Peppa. Nossa, é mesmo, senhora? Você está tão doente assim. Sinto muito, pessoal. Eu vou ter que sair pra cuidar dessa pobre senhora que está precisando de ajuda. Dá um blefe aqui nesse povo. Dá um blefe no Real Night. Isso é boa, provavelmente você passa, mas é difícil. Não, não, no Real Night. Putz! Claro, 34. Beleza, eu vou rolar aqui um dado. Primeiro que eu vou rolar é o óleo que eu tenho. Ah, de boa. Ele fala, hummm, ele pensa assim, entendi. É o Dalek mesmo, ele vai matar essa senhora. Vai lá, pode ir. Ok. Qual o seu nome mesmo? Meu nome é Gellius. Gellius Krupt. Ah, legal. Foi um prazer, Gellius. Para com isso, Dalek. Vai logo matar essa velha. Ele fala na frente da velha. Exato. Aí eu vou levantando ela. A gente vai correndo. Como você está correndo, senhora? Então, Nina, o rolê é o seguinte. Já me confundiram, já se confundiram que eu e Tordek estávamos aprontando por aí. Você se lembra? Eu lembro um pouco dessa história. Bom, eu não tenho uma família grande. Todo mundo pensei que estava morto, mas parece que meu irmão não morreu. Ele é a única pessoa que, bom, me conhece. Eu não sou uma pessoa com muitos laços. Você pode perceber que eu não interajo muito com os outros. E tem um tempo que eu estou desconfiando que é ele. E agora, dizendo o nome dele, é basicamente uma certeza. Se eles estão aqui, se eles estão com o Hell Knight. E, bom, se eles acharam que você ia me matar simplesmente por ser uma senhora. Eu acho que talvez eles estejam atuando a favor de aquele axe. Eu ouvi mais alguns nomes quando ele comentou. Um tal de Dalek. Tem o Gellius. Qual era o chefe deles? Eu estou tentando lembrar o nome. Falx? Alguma coisa assim. Aparentemente. Seu irmão está se disfarçando junto com esse pessoal. Pois é. Eu acabei de ver eu mesmo aqui dentro. E não era o meu simulacrum, que ele está fazendo itens. E ele é menorzinho. Porque se ele tem a mesma personalidade que eu, ele leva o trabalho muito a sério. Ok. Bem, vamos fazer o que a gente tem para fazer e vamos voltar. Não, 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 não. Antes disso. Me dá só um segundinho. Espera aí. Espera aí. Como é que você sabe que você é o verdadeiro agora? Por quê? Só o verdadeiro. Fox, você é um homem mais baixo e manco, tá? Meu Deus! E velho também. Agora é um casal de dólar. É. Por favor, não encontrei o dado aqui. Não olhe ninguém nos olhos, não sorria para ninguém. Se alguém te perguntar alguma coisa, fale em outra língua que você não fale a língua deles. Sinto um doado no sul. Vamos até o mercado, fazer as compras que a gente precisa e vamos vazar daqui. A gente vai mancando para o mercado e depois vai mancando no telecom. Beleza. Vocês vão até o mercado. Você procura o que exatamente Nina? A Nina, eu estou procurando anéis mágicos de... É... Eu acho que esse aqui é o Shield of Honor. Isso. Você encontra. Facilmente você encontra aí. Eu quero um bonito. Você encontra um... Escreve como você quer o anel. Nossa. A gente ficou batilhada, cara. Quando você tem o que fazer... Escreve como ela. Ah. Eu queria pelo menos um anel de prata. Um anel de prata com algum... Uma gema... Uma safira azul. Você encontra. Com certeza um anel assim. Tipo... Eu não faço isso pelo caso. Fazer encanto. Você encontra um anel como você quer. Eu não digo como você quer. Perfeitamente assim. É um parzinho, na verdade. Sim, sim, sim. Os dois. De um lado é uma safira azul. Outro... Uma gema laranja. Oh, que bonitinho. A Nina fica com a laranja e fica com a azul. Perfeito. Exato. Estou pensando qual que é uma gema laranja. É... Tiger's Eye? Ou Topazio. Topazio. Estava tentando lembrar na cadeia. Minha referência é só Diablo 2. Minha referência é só Diablo 2. Da Topazio. Você pega esse encontro do Anéis aí. Comprar. E vocês voltam pra... Pra Quintaro. Peppa, você vai divulgar essa informação pra alguém? Ou vai guardar pra você? Cara... Eu vou avisar... Principalmente... Eu vou pedir pra Nina avisar o resto do pessoal e vou dizer que eu falo com o Tordak porque ele já tá... Ele já foi copiado também. Então... Vou tentar deixar isso um pouco mais... Leve. Beleza. Vocês chegam aí. Tipo... Todo mundo aí com o Nilo e tal conversando e tal. Pode falar pra eles. Eu não tô aí não. Você ainda tá, calma. Você ainda tá. Você ainda tô? Torda aqui. Uma palavrinha. Nina, por favor. Você explica pro... O que aconteceu? Pessoal, hein? É... Eu gostaria de dizer que... Cuidado. Quando você for passear com o Peppa. Pode ser uma grande aventura. O que houve? É... A gente... Pouco em incidência. O acaso do destino. A gente terminou descobrindo algumas coisinhas sobre... O... O... Um... Um rumor que a gente tava escutando antes. De que... Aparentemente o Torda e o Peppa estavam causando... É... Alguns problemas. Alguns incidentes em algumas regiões. E que estavam ganhando uma certa má fama. Aí eu acho que a gente, por coincidência, terminou... Descobrindo o que que tá acontecendo. Tá, mas o que vocês descobriram? Aparentemente tem um grupo que estava se disfarçando... Não sei se de todos, mas pelo menos eles dois. E... E que... Assim... É... Peppa... É... É... Eu não sei se eu posso falar... Que... Sobre ele, mas... Te dei carta branca. Te dei carta branca. Bem... Aparentemente... Eu descobri que o Peppa tem um irmão. Tum, tum. ... Momento na vela mexicana, né? ... E que esse... E que o Peppa não é lado maligno. Eu olho pro Peppa. Caramba, aqui não é lado maligno. Ai cê já pensa assim. Caralho, imagina o maligno, então... Mas, Prepo, o que o seu irmão tem a ver com a gente? Porque eles estão copiando a gente. Cara, eu não sei. E como eles conhecem a gente? Eu não sei se eles conhecem a gente. Até onde a gente sabe, tudo que eles têm copiado somos eu e o Tordek. O que quer dizer que eles não conhecem o resto de vocês, concorda? Você voltou, cara. Acho que sim, porque, afinal de contas, a gente encontrou um deles, aparentemente, que eu acho que não é muito perspicaz, digamos assim. E ele não me reconhecia. Eu acho que, se conhecesse o grupo inteiro, eu acho que eu sou facilmente reconhecível. Então, bom, basicamente o que aconteceu é o seguinte. Quando falaram que tinha... Quando disseram que tinha pessoas me confiando e agindo em meu nome em outros lugares, junto com o Tordek, eu não sou exatamente uma pessoa sociável, né? Vocês não me veem andando por aí com muita gente. A única pessoa que me conhece era a minha família, que eu achei que estava todo mundo morto. Mas, pelo jeito, meu irmão não está. E eu o vi hoje andando com a minha face em Egorion. Se eles estão causando problemas usando as nossas aparências, isso pode ser um problema. É, eu acho que eles não são alguém muito pequeno. Eu ouvi falar... Ele comentou algo sobre fazer um contrato. Eu acho que eles são um grupo organizado. Talvez... Que isso, Caio? Tem um contrato organizado. Se eles estão em Egorion, eles estão amando da rainha ou algo pior. Então... Bom, mas... Já que eles estão usando as nossas aparências, basta mudar. Um corte de cabelo, talvez. Se eles continuarem fazendo isso, talvez seja bom a gente fazer uma visita a eles. Eu vou te dizer que eu não volto mais para Egorion, não, com a minha cara normal. É bom a gente ficar alerta. E... Seria bom a gente saber mais também o que eles sabem sobre a gente. Se eles copiaram você e o Torda aqui. Bom, eu entendo o seu irmão saber a sua aparência, mas o Torda aqui... Uhum. Eu acho que tem uma coisa bem... Eu também a minha cara tem um fã, tá ligado? Cara! Eu acho que existe uma coisa sensata a se fazer. Nem eu e o Torda aqui vamos mais pra Egorion sozinhos. E com certeza não vamos os dois juntos. Ao mesmo tempo, só os dois, entendeu? Pepa. Você acha que conseguiria rastrear essas pessoas? Bom, se é meu irmão, é o seu nome, né? Aliás... Pepa, você sabe o nome. Eu consigo olhar e tentar ver pela bolinha de cristal depois. Você disse que viu um deles, certo, Nina? Sim, eu cumprimentei um grande. Um tal de... Ah, eu esqueci o nome dele. Gellis. Pera. Gellis. Isso. Eu começo a fazer aquele brainstorm e faço assim... Esse tem um cara grande, esse tem eu, esse tem o Peppa. Falta a Nina e é aí, meu irmão. Ah, Nina. Sim? Ter um objeto em geral ajuda, né? Eu acho que sim. Você disse que sim. Tá. Amanhã eu te consigo um objeto do meu irmão. Pegar o ursinho deles, aquele guardado. Seria bom que a gente soubesse os passos deles. A gente poderia talvez prever... Maiores incidentes. E se eles realmente estão causando problemas... Utilizando o nosso nome, nossa aparência... A gente precisa parar com isso. Se ele é meu irmão... A gente vai ter que desconfiar um pouco dos nossos sentidos, tá? Como assim? Nossa família tinha duas tradições fortes. Encantamento e conjuração. Conjuração graças à minha avó. Encantamento graças à minha mãe. Então... Cuidado. Buracos? A gente vai ter que usar... Tipo aquelas... Tipo aquelas crescinhas que usam código... Pra quando vem um adulto falar com ela? Faça uma bolacha. Daí eles vão lá e falar um biscoito e tá errado. Buraco é de fio. Eu diria... Vamos tomar cuidado com pessoas agindo de forma estranha. E vamos tentar ficar um pouco de olho uns nos outros. Porque... Da escola de encantamento... Muitas vezes... Fazemos dos inimigos aliados, sabe? Sim. Mas... Algo que normalmente eu já faço normalmente... É soltar aquela magia de status. Eu sempre sei onde o verdadeiro tá. Ah, Nina... Poderia ser o nosso dia. Sim, sim. É que o único problema é que encantamento não vai mudar o verdadeiro, né? Vai trazer... Sim, sim. Eu sou cego. Ninguém pode enganar. Mas de qualquer forma, a Nina e a Peppa... Bom... Tentem colocar eles na nossa vista, talvez por scrying ou qualquer magia que a gente possa saber os passos que eles vão seguir. Assim a gente talvez consiga saber se eles vão tentar alguma coisa contra a gente também no futuro ou algo do tipo. Bom, eu acho que eu preciso de companhia amanhã, então, tá? Eu vou com você. Ok. Você quer que eu vá... Enquanto vocês conversam aí... Basicamente... Surge no meio da sala um ciclo de transporte. E deles se materializam duas criaturas. É... Mão na rápida. Um deles... Tem pele azulada. Lembrando um pouco a Nina. Cabelos verdes. O outro... É bem mais alto, é o tamanho do Huger, basicamente. Tá, eu já solto. Angelicais e Maurel na cabeça. Hello? Quem são vocês? Você sabe, é o teu irmão, porra? Aquela hora que a gente... Não, é claro. Seu irmão. O que vocês querem aqui? O que você tá falando, Amber? O Himaran fala... Viemos... Viemos para amenizar vocês, pelo feito de vocês terem derrubado o prefeito. E o... A Edran fala... Vim aqui também conhecer a... Bem, é um novo aparente. Ele olha pra Nina. Eu não sei onde fio a cara. Ela tá tipo assim... É o quê? Prazer. Se é aquele cara do tamanho do Huger, assim, sabe? Entitando a mão. Meu nome é... A Edran Bramatan. O que vocês estão fazendo aqui? É prazer. Ela dá a mãozinha assim, pra encostar no dedo dele. Prazer. Ela se encontrou, só que foi muito rápido. Aí ele não chegou a desconfiar, não. Ah, tá. Bem... O que houve? Por que vocês estão aqui? Ah, obrigado. Ele já falou, aí veio dar parabéns pra gente. Eu não precisava de toda essa parafernalha toda. Eu já tomava uma carta. Na verdade, eu não vim aqui exatamente só por conta disso. Eu vim aqui também pra... Ele olha pra você, Ember. Pra você comigo. Eu não olho pra ele, né? Porque eu tô certo. Eu não sei o que ele tá olhando pra mim. O que houve? Por que você não me olha nos olhos, Ember? Eu olho na direção da voz, né? Eu tô com os olhos bem negros. Bom, vamos dizer que... Asmodeus me mandou um presente. Hum. Bem, eu acho que você pode treinar mesmo assim. Acho que você tem alguma chance de conseguir, talvez, reverter isso treinando comigo. Por favor. Com a fé em serenar e tudo vai dar certo. Enquanto isso, o Himaran anda pela sala, assim. Vai até você, Luarge. Vai até você, Roger, e fala. Hum... Bem, ahn... Vocês poderiam emprestar os equipamentos de vocês por uns instantes? Na verdade, por um mês, pelo menos. Eu quero a sua espada e a sua falchard. Por que você quer ela, Himaran? Tipo, eu já vou tirando ela, mas... Ela está aqui, mas... Bom... Qual é o seu interesse nela? Bem, a sua espada é muito simples. Ela é uma arma com poderes divinos dentro dela. Eu gostaria de examiná-la, ver se eu consigo melhorar alguma coisa nela. Talvez eu possa despertar poderes nela que você não conseguiu. Ou o mago de vocês, se ele abre para o pé para seguir uma certa rivalidade, sabe? Eu ouro para trás. Eu senti uma treta! Bom, ela está aqui. Cuide bem dela. Ele pega a espada assim, ele pega assim e enfia num mega favorito, tem que ir na mão dele. E a sua arma, criatura grande verde, que é para o roguer assim... Bem, eu tive um companheiro que me acompanhava quando eu era um aventureiro, que tinha o seu tamanho. E a arma dele tinha propriedade que era muito útil no combate. Talvez eu possa colocar em você a mesma propriedade. Parece interessante. O que seria? Ela pode crescer de tamanho, ou encolher, de maneira assim, adaptar melhor ao ambiente. Hum, realmente. Estou precisando de algum jeito desse tipo. Inclusive, normalmente, se tiver em lugar a apertar. Bem, eu vou ficar com ela por um mês ou dois, se eu demorar um pouquinho para fazer isso, mas... Deixa comigo. Eu também agradeço por estar na sala. E ele pega a arma, coloca na Big of Holdings dela, tipo, a espada assim na Big of Holdings. A Edran pega na mão da Ember assim... Bem, vamos, Ember. Venha comigo. Vamos. Ei, irmão. Aviso o Octavius! Pode dar para ouvir. Ah, é? Será que dá para levar o Octavius? Eu, tipo... A Ember pega na mão do Cap, assim... Ember, você não está esquecendo de nada? É, e quando falava o Octavius, olha... Ela fugiu com o outro homem. Ele ficou... Com a mão da porra de dois, né? Tchau, tudo. E eu vou dar uma piscada para você, Eluard. Vai com a mão, então, sua cabeça chacoalha, assim, sabe? Bem, não convido para o casamento, hein? Não quero perder por nada. Dá uma piscadinha para você, piscadinha para a Nina. A gente se fala. Até mais. E o Himaran, novamente, com o geralmente de teleporte e vai embora com a Ember. Nina, você quer fazer alguma coisa enquanto isso? Antes deles ir embora, não sei se você tem que fazer com eles aqui, ou se eles aqui. Ela tenta recuperar um pouco o fôlego. Nossa! A Nina só conseguiu a Bahia e falou, você falou para eles? Para mim? Eu ainda estou tentando esconder a minha cara do resto do povo aqui na sala. Acho que o pessoal não sabe que o Eluard... Ah, não sabia, né? Não sabiam. Oi, Ember, seu marido. Oi, marido. Eu não estava entre nós. O que aconteceu? Está escrito embaixo o nome dele. Hello, Darks, my old friend. Sempre assim. Você reparece o cara maior e leva a minha... Não importa, o nível e a rata do mesmo jeito. Não importa, o nível e a rata é do mesmo jeito. Ah, bom... Tem como eu levar ele ou caiu? No final de você vai, não. É... 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 Acho que não tem como. O que é? Bom, esse era o meu irmão e aquele era o mago dele. Eu acho que as coisas foram meio rápidas, mas... É, era isso. É... E... Eu queria... É... Assim... Eu tinha conversado com o Eluard e eu queria que não fosse tão no susto pra ser comentado assim. Mas a gente estava... Assim... Pensando em... Fazer uma cerimôniazinha, alguma coisa, sabe? Um canzinho? Ah, e ela falou uma coisinha simples, humilde, aí eu lembro. Coisinha simples e humilde. Oh! Você pretende oficializar a sua relação com ele. Você ouve a Miriari falando. Se eu achar ela aqui. Ela tá no caninho aí, a esquerda em cima. Não, eu tô perguntando a imagem dela. E tem a irmã da Linda que tá por aí também. Rapaz, eu tô achando. Talvez ela já ter comentado com a irmã, pelo menos. Ah, eu não acredito. Um casamento. Ah, eu terei que preparar o vestido. Eu terei que fazer uma festa com a mil damas de honra. Isso é incrível. Ela veio a pegar umas suas mãos assim. Não se preocupe, Nina. Eu já darei em tudo o que precisar. Mil damas de honra? Sim! Era alguma coisa básica que eu tava pensando. Aí você vê outra pessoa aparecendo aí falando. Bem, eu acho que eu posso compor uma música de vocês. O que vocês acham de uma canção especial para o cantante de vocês? Mais uma ópera? O que me diz que ia me ajudar, Robert? Eu posso ajudar nisso aí, hein? Eu posso ajudar. Podemos cantar juntos no casamento de honra. Isso é fantástico. Temos que escolher quem falar cerimônia. Temos tantos padres aqui que eu não sei o que a gente escolhe. É difícil. Eu dou aquele... Vamos pegar um que tem a Deus pelo menos. Pessoas... Ah, a gente tá pensando em ser uma coisa simples. Mas... O que você acha, Nina? Vamos... Ai, meu Deus. Pelos deuses. Eu tenho uma ótima ideia, a prefeita fala. Bem, estamos reconstruindo a Catedral de Asmodeus. Por que não estreamos a Catedral de Asmodeus quando terminar a gente reconstruir qualquer coisa de vocês? É um ótimo cerimônio. É uma ótima maneira de mostrar a nossa simplicidade. Assim, a estreia da Catedral, né? A abertura pública só pra dentro de vocês. Como dizem. Não seria nada mais simbólico do que uma Catedral de Milânia na cidade. Ah... Não sei. O que acha, Nina? Nossa. Talvez como... É porque eu estava pensando em algo pequeno, né? Mas... Talvez pra... Nossa. Isso vai envolver a população inteira. Isso vai envolver a Catedral. Ah... Eloards, meu amigo, eu gostaria de ser o padrinho, se você não se importa. Crime tonrado. Ah... Tudo bem. O povo já vai tudo se comer. Bem, eu não quero ser nada. Apenas que ele vai fazer a Catedral de Solteiro. Eu não planejei nada. Bom, não sei. Você não tinha que buscar sua mina ou se ela... As coisas estão mais recentes. É. É. Eu vou dar uma saizinha e volto... Já. Aí ela sai correta. Beleza. Ah, então esse foi o turno da Nina e do Peppa. Pra gente ver a questão dos scrys de vocês aí. Que eu vou fazer com o teu grupo também. Em relação a isso. É. Só avisando. Hoje eu não posso ficar até muito depois das 11h30, tá? Não, tranquilo. Porque a gente para. Provavelmente vai salvar a coisa pra outro jogo, né? Provavelmente. O que você pretende fazer, Elorge? Provavelmente ajudar na reconstrução da Catedral. Eu não sei se a Nina ainda continua indo pra outra cidade, mas se ela for, eu tô indo junto. E sempre que eu puder ajudar o pessoal no que eles estão fazendo. No que eu puder ajudar, tipo, fazer companhia pro Peppa, ou pro Todak, ou pro Rougar, ou onde quer que eles estejam indo. Basicamente, tu... Algumas de vocês até... Oi? Pode falar. Pode falar. Tô ocupando meu tempo, tipo, ajudando a cidade e ajudando o pessoal. E tentando guiar o Catedral. Algumas de vocês. Algumas de vocês tá tentando abrir aquele negócio? Então, sabe como que eu tinha pensado em não abrir, mas pelo menos ver o que tem dentro? Como? Transformar em corpóreo, ou alguma coisa assim. Quem olha, provavelmente eu não vou conseguir tirar o objeto. Não dá, é um bag of origins, eu acho. É, é outra forma. Ele é internacional. Ah, então não dá, né? Não. Não dá. Tipo, mas uma coisa que acho que seria bom a gente fazer, não sei se eu sou a pessoa mais adequada pra isso, seria dar uma olhada nos documentos e coisas que a gente saiu catando na Catedral. Uhum. Isso eu acho que já falei tudo pro Peppa, praticamente. Eu já falei tudo, eu acho. Ah, então, de boa. Acho que era isso, então. Tipo, eu acho que a gente não vai tentar abrir, porque no último jogo você falou que a gente não tinha como abrir, que era impossível. Não, no último jogo você tem que examinar, gasta um tempo, sabe? Gasta um tempo abrir. Aí a gente vai sair. Ah, tá. Eu vou sair agora dos caminhos, minha esposa. Beleza, beleza. Valeu, Fox. Valeu, Fox. Valeu aí, pessoal. Obrigado. Até mais. Quando você votar, a gente tá casado, já. Valeu. Ah, tá. Tipo, nesse tempo, no meu tempo de folga, eu vou ficar analisando a caixa. Beleza. Então você e a Nina, provavelmente, talvez um Peppa, quando tem o que fazer e tal, vocês não levam na caixa. Beleza. Eu vou pular agora pra Ember, beleza? Ah, e eu passei uma lixinha pro Peppa também. Ah, sim. Você passou o que você quer de comprar, pode passar o que você quer pra ele. Ah, eu passei um monte de coisa. Deixa eu ir assim, off, então? Eu tô trabalhando nisso. É, não tem, tipo, nada grandioso, nem nada, tipo, são vários itens legais, mas, tipo, nada de 250 mil. Então você, o Peppa, ela tá trabalhando, Peppa, você não sabe se o Peppa é um simulacro, não trabalhando, os dois não trabalhando, fazendo seus itens lá e tal. Enquanto isso, eu vou cortar pra você, Ember. Corta pra mim, corta pra mim. Hum. E aí? Vocês foram até Corvosa, ficaram um dia em Corvosa, descansando. No dia seguinte, o Aedran e vocês fizeram a magia de Panathravel pra viajar para o céu. Fui! Tipo, vocês foram parar não numa cidade celeste, algum local assim, cheio de população, mas uma espécie de céu montanha isolada, uma espécie de monastério do céu. Hum. E ele fala pra você, Ember, aqui, você treinará, e entrará em contato com os planos superiores. Eu espero que entrar em contato com os planos superiores, desenvolva a sua própria linhagem, pra você poder treinar, assim, mais celesteado do que você já é. Eu não ficaria com você aqui o tempo todo, mas sim, outra pessoa irá treinar e te guiar quando estiver aqui. Quem? Vem comigo. Quero lhe mostrar alguém. Eu vou com ele. Tipo, eu apoio nele, porque eu tô fucking blinded. E você vai caminhando, caminhando, caminhando. Cara, você não consegue perceber nada com os seus olhos aqui, porque você tá cego. Mas você sente uma paz de espírito. A sua espada tá se sentindo incomodada aqui. Meu Deus! Que lugar bonzinho! Meu Deus, passarinhos! A galera tá meio encantada. Porque você vai ficar boazinha depois dessa história toda. Pra converter ela. Pra você passar uns quatro meses no céu. Você sente uma paz de espírito, assim, sabe? Muito forte. Você sente um vento gostoso nos seus cabelos, assim, sabe? Tipo, comercial de L'Oreal, sabe? O tempo todo aqui, sabe? Um sol queimando a sua face de uma maneira gostosa. Aquele sol da manhã, sabe? Super agradável. Um cheiro gostoso de natureza, assim. O lugar, assim... Cara, não sei se você está tão bem na sua vida. Você tá no céu, cara. Ué, eu tô lá, felizão. E conforme vocês caminham... Tô tentando absorver todo o ambiente com todos os meus outros sentidos, além da... Tipo, você tá se sentindo uma vez mais em paz, sabe? Tipo, como você nunca esteve na sua vida antes. Vocês vão andando, vão andando, vão andando. Até que vocês chegam no topo da montanha, hein? Tipo, o Aedranic te ajudando, te carregando, às vezes, quando você não consegue andar e tal. Até que você chega no topo da... Uma montanha. Lá, ele fala, né? Com a voz dele, assim... Uma palma, um nome... Deixa eu achar aqui, peraí... Cadê? É... Ah, meu Deus. Ele fala... Lência, trouxe a pessoa aqui e falei pra você. Isso, você vê... Você não vê, né? O público vê. Você não vê nada. Você fala, nossa, tem uma moça linda ali. Ela usa uma armadura linda, toda dourada. Ela tem asas estranhas nas costas dela. Não são asas normais de um anjo. São, parecem, como eu posso dizer, de mentira. Feitas de plumas, de pássaros. E ela é linda, loira. Meu Deus, que mulher linda. Eu vou casar com ela. Meu Deus, dá um jeito de se espalhar. Parece que não é só... A minha espada não pegou só a maldade, né? Ela pegou pro Tanizinho também. E nisso, essa mulher se vira e o público vê. Quem é essa mulher? Uau. Nisso, mostra, assim, uma cena. Tipo, dividindo a tela em duas pessoas diferentes, sabe? Isso é a tela, porque você não tá vendo nem a notação do real. Pra quem não sabe, né? Tem umas campanhas pra entender isso aqui. Essa moça, Lencia Vicenere, é a Cavaleira Anjo. Ela morreu e virou um anjo. De verdade. A gente bateu ela no Vengeance. Sim, ela foi morta em Hells Vengeance. E agora ela virou um anjo, virou um Solar. Um anjo da caça mais alta que tem. Legal. E o Edran fala... Lencia irá te treinar aqui. Ela foi um mortal durante um tempo. Enquanto isso, ela conhece bem o mundo dos mortais e pode te ajudar a se acostumar aqui melhor. Legal. E o Edran fala... Bem, voltarei pra Corvossa. Tenho coisas a resolver lá. Bom estadia. Volto daqui a quatro meses, Ember. Ok. E o que é isso que ele tá pegando mesmo? O que é isso que ele tá pegando mesmo? O que é isso que ele tá pegando? Tem plate. Tem plate. Tem plate. Aí, essa mulher se vira pra você e fala... Vem, Ember. Eu não posso te liberar os seus olhos para sempre. Mas enquanto estiver aqui no céu, sob a luz de todos os deuses bons, você poderá ver. Ela tá com a sua testa, assim. Com o poder do sol, eu elimino as suas trevas. E você abre o olho, assim, sabe? Aquela luz forte, muito forte. E você vê essa bela moça aí, te encarando. Uau. A Rio. Passa a mão no meu olho, assim. Obrigado. Aí, você aí, escorre uma lágrimazinha. É pena temporária, infelizmente. Quando você for embora do céu, sua visão sumirá novamente. É. É melhor do que nada. Às vezes a gente precisa perder algumas coisas pra aprender a dar valor. Sim, vamos treinar, então. Treinar nós, ó. E, tipo, vocês começam a treinar outras espadas. Tipo, não é um treinamento, assim, de combate. Você não tá perdendo nada no mundo que você não saiba, sabe? Você tá perdendo a viver a harmonia com o céu, na verdade. Tem, 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 tem treino militar, mas é meio pra, tipo, você não... Só não, 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 só não ficar... Não perder a forma, sabe? Manter a sua forma. Tipo, ela é uma guerreira boa, né? Você sabe que é uma guerreira bastante considerável e tal. É uma guerreira mesmo e tal. E ela vai te falando sobre o céu, sobre como ela tá fazendo aqui. E num belo dia, quando vocês treinam aí, tipo, vocês estão em frente a uma bela lagoa. Com água cristalina e tal. Se banhando os pés, assim, esvoados aqui no treinamento. Ela pergunta pra você. Como está o anão público de vocês? Olha, eu sei que ele tava... Bem triste, né? De ter... Sentido o Torag abandonando ele. Mas... Além disso, eu acredito que ele encontrou um novo... Uma nova maneira de exercer sua fé. Não. Eu diria que ele tá bem. Até. Quando você voltar a vê-lo, diga pra ele que... Estou torcendo por ele aqui do céu. Diga pra ele que você encontrou a cavaleira anjo. Ele vai entender. Beleza. Assim eu farei. E assim, também quero, assim, aproveitar pra estudar alguns treinos, Caio. E como ela falou que não é temporário... Falei, só... Minomo! Oi. Fala que eu tô seguindo a deusa dela agora. É verdade. O anel que ele tinha era da cavaleira do anjo que deu pra ele. É. Eu tava pela minha... Minha prima agora. Ah, ela sabe. Por isso que ela falou. Sai. Eu sei que ele tá seguindo o Yomedai, talvez. Ela abre um sorriso, assim. Fico feliz que ele se juntou a fé de Yomedai. Fico triste por ter deixado o Torag. O Torag é um irmão em armas também. Mas fico feliz que agora somos mais próximos. Mesmo distantes por alguns planos. Quem sabe um dia, quando ele morrer, possamos nos encontrar aqui. Sim. E aí, Caio, uma coisa que eu faço, os treinos militares que eu tenho, eu faço de olho fechado. Tipo, ela tem que todo dia tocar sua testa pra te dar a luz, sabe? Então se você quiser não ter a luz, ela pode não te dar. Naquele dia. É, nos dias que tiver treino físico, eu não quero ter a luz, entendeu? Uhum. Que é tipo, eu tô só falando que eu tô treinando blind fighting. Saca? Mas... O roleplay é importante, eu acho. E vocês passam aí horas treinando, 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 treinando. E eu vou tentando cada vez mais meditar junto a Serenite. Tipo, a sua espada, ela muda completamente de personalidade. Agora ela é um anjinho. Ela é boazinha, sabe? Ela é praticamente um anjo. É o quê? O que aconteceu? A espada foi infectada pelo poder dos céus. E cara, em baludia, depois de treinar aqui alguns meses, eis que você acorda e percebe que tem coisas sendo projetadas nas suas costas. Coisas que não vinham antes. Ai meu Deus. Além de cego, agora eu tenho coisas nas minhas costas. Oh boy. The hell is that? Não seja de demônio, não seja de demônio, não seja de demônio, ou seja de demônio. Ela tá tipo isso. Realmente ela tá tipo isso. Não seja de demônio, não seja de demônio, não seja de demônio. Você tateia um pouquinho assim, você percebe penas, plumas de pássaros em todas as suas costas. E só metade. E você ganhou asas. Ai eu testo elas assim, tipo, tento movê-las. E você consegue, tipo, movê-las assim, tipo, com uma dificuldade, mas consegue. Você ainda tá enferrujado. Isso, além de se abrir até você e falar, bem, agora é hora de treinar voar. Tão tapinha nas costas. Se vira. Chuta do céu pro inferno. Vai, voa, caralho. E você expula aqui, sabe? Você expula aqui. Você cai assim um pouco e você consegue volançar as asas. E sair voando pelo céu. Ó, eu tenho fly. Eu tenho fly. É pouco, mas eu tenho. Vou ter que começar a upar essa caralho aqui. Bem. Você quer fazer mais alguma coisa? Ou podemos parar por aqui, o seu treinamento? Não, é... Vou treinar agora e eu vejo minha barriga. Como é que tá minha barriga? Sua barriga tá crescendo, cara. Você é uma anja com barriga, basicamente. Coisas inéditas, cara. Nunca vista antes na TV brasileira. E aí eu sempre comento com ela, assim, um pouco do medo que eu tenho sentido em relação ao ciotinho. Essas coisas assim não é da hora. Ela fala pra você, não se preocupe. Como a mãe, como você, eles crescerão e serão ótimas pessoas. E o demônio? E seu marido também é muito justo. Tenho certeza que juntos vocês criarão uma ótima prole. Uma prole digna dos céus. Que bom que não chamou de ninhado, tá bom. De cardume, né? O famoso agradece que você não tá latindo. Ok, eu vou continuar treinando e sendo feliz. Enquanto isso... Posso mudar minha ficha? Pode mudar sua ficha. Depois eu falo que você ganhou que eu não sei. Tem que ficar tudo que você ganhou exatamente. Enquanto isso... Não entendi, cara. Tem que ficar tudo que você ganhou exatamente. O que vai vir do gameplay pra você? Não vai vir em 100% do template, né? Mas eu já te falo que depois eu vejo... Não, muito forte, cara. Você ganhou azar, você ganhou igual a guardia dele. Não tudo. Mas eu vejo o que você ganhou, o que você não ganhou. Tá. Cadê, cadê, cadê? Beleza. Agora falta o Cougar, que foi o último aqui. Você tem quatro meses pra frente, Cougar. O que você fará? Mano, ele é basicamente um gastador. A carta da na responsabilidade. Ele é meu bicho. Esperar minha arma. Então você faz... Eu tô vendo um simplex aqui. Eu tava vendo um grafito. Acho que eu não posso ver. Bem, então você basicamente faz o ritual pra trazer de volta o Furioso. Ele volta cada vez mais bravo, sabe? Quando ele morre. Cada vez mais Furioso. Ele volta assim. Com sangue nos olhos. Botando as paquinhas. Muito bravo, assim. Eu morri de novo, desgraça, sabe? Muito bravo. Treinar essa vida aí, filho. E você passa os seus dias junto com a Luar, basicamente treinando as coisas, ajudando a construir a cidade. Você basicamente foi o principal colaborador na reconstrução da catedral. Você literalmente carregou as pedras, né? Você é a pessoa mais forte da cidade, by far, assim, sabe? Só que eu tenho 30 de força. Então você, tipo, carregou as pedras da cidade, by far. Você, o seu pai, todas as pessoas aí de Quintargo e tal, reconstruindo a cidade. Você quer fazer mais alguma coisa? Eu tô dando uma olhada aqui em T-Pain, mas eu acho que não. Eu sou bastante isso. Beleza. Bem, um belo dia. Estavam vocês, Peppa, Rougar e Luar de Nina, a Ember não ainda, lá na Pepe Ember. Examinando aquele pequeno artefato mágico que vocês encontraram no corpo do Barzilai e Truni. Que ele te crosse. Cara, depois de analisar muito, magicamente, os componentes dele, vocês acham que sabem como abrir esse negócio? Tipo, é uma série de disable devices pra abrir esse negócio. Vou tentar? Parece difícil. Quantos tem disable device? Não sei. Não tenho mais noção. 30? Não. Não é difícil. Beleza. Rola pra mim três disable device files. Mas com ele e a Nother, com os buffezinhos, poçãozinha, tudo direito. Todo mundo olhando com todo cuidado, poção, buff, tipo, Eluard com as mãos aqui de um lado, o Rougar do outro, assim. Eis que vocês conseguem naquele clique. E abre essa caixa. Quando ela abre, deixa eu ver se é uma batalha mais, uma música mais interessante. Uma batalha? Não, é uma música que ele batalha, assim que ele. Quando a gente abre, sai com a Catrice. Quando vocês abrem, vocês veem três coisas ainda de dentro. Oh boy. Eu não tô aí. Aí que eu fico certo. Uma delas é um pergaminho. Tipo, um pergaminho grande, bastante extenso, sabe? Muitas e muitas, muito, muito papel. Vocês dão uma olhada por cima do pergaminho, e ele parece ser uma oração para as uma delas que tu enfermar. Um pai nosso no inferno, basicamente. Repetido várias e várias vezes. Vocês também veem o que parece ser... Cara, é um... Parece ser uma estátua, algo assim, sabe? Um trinket. Que é basicamente um verme, meio amarelado, enrolado nele mesmo, sabe? Tipo, uma espécie de... De enfeite meio macabro. Parece algo assim, sabe? Tipo, um verme, amarelado, enrolado. Tipo, falando uma espécie de mola. E, fora isso, tem uma carta. A carta está escrita em infernal, mas qualquer um que sabe infernal consegue lê-la. Acho que o grupo inteiro, quase. É bem por lá. E a carta diz o seguinte. Para a conde Barzela e Truni. Sua visita ao meu escritório foi muito educativa e informativa. Embora você não seja meu cliente no sentido tradicional, considero-me um defensor zeloso dos nossos interesses mútuos em Ruvonel. Caso precise de informações adicionais acerca do contrato Quintargo, terei o prazer de limpar minha agenda. Para a sua comodidade, encontre em anexo um pequeno artefato mágico. Use-o para conjurar a boca do inferno Gigorox para utilizar o transporte diretamente para o meu escritório. Minha equipe é instruída a me interromper, se necessário, e estarei com você em poucos momentos. Obviamente, minha equipe também está carregada de proteger minhas propriedades. portanto, se você precisar retornar no meu escritório para falar comigo novamente através da Gingorox ou qualquer outro método, use a palavra que lhe dei para desmascarar a cópia do contrato Quintargo. Meu preço reconhece como minha garantia de passagem segura. Não repitirei a palavra aqui. Se por acaso você se esquecer, precisará lutar ou blefar contra os meus guardiões. Receio. Neste caso, não reterei danos causados à minha equipe contra você. Atentosamente, Odishedi, vice-advogado de perspectivas terrestres. Fortaleza a caída de Diz. Caída de Diz? Fortaleza a caída de Diz. Caída de Diz. Tá, o que é esse contrato Quintargo? Vocês nunca ouviram falar isso? É um consumível ou é um artefato que conta a história? Cara, vocês nunca ouviram falar nada disso. Contrado Quintargo não faz o menor sentido para vocês. é uma palavra que vocês nunca ouviram falar. Jamais. Não tem o knowledge que rola para saber sobre isso, basicamente. Tá, mas a gente consegue pelo menos ler o que está escrito? Então, tem um papel junto com essa carta que é um papel longo, um pergaminho longo. E nesse papel é basicamente umas orações em infernal. Vocês conseguem ver nele. São várias orações. Os Pai Nossos do Inferno, basicamente. Não é, tá escrito contrato Quintargo em cima dele. Tem, tem, tem. Não, mas tipo, de qualquer forma, se ele falou, tipo, a carta tá basicamente descrevendo o que que veio junto com dentro do negocinho, né? Sim. Então, tipo, veio um talismã, que é o Trickant, imagino, e ele falou um negócio de contrato Quintargo, e ele falou que tem uma palavra que faz para desmascarar contrato. Sim. Então dá pra gente chutar que tipo, esse negócio deve ser o contrato, talvez. Uhum. A gente só não sabe como faz para desmascarar ele. Alguém tem uma ideia como desmascarar isso? Chuchu do Arthur que agora que funcionou antes, velho. Tipo, eu imagino que vocês estão fazendo isso, né? Usando, a gente ficar magia, sentir horas margens e tal. Esse pegaminho, que vocês vão saber o que é, apesar de ele ter uma legenda de contrato com o cargo, ele tem uma aura moderada de Illusion nele. Então ele está disfarçado magicamente. E a... essa pequena... como fala? Esse pequeno artefato aí, vocês estão segurando, esse pequeno trinket mágico, tem uma aura moderada de Conjuration. São as medias de transporte, basicamente. Parece uma minhocas. É o lugar que ele diz na carta. Uhum. E se vocês quiserem rolar knowledge para identificar coisas na carta, podem rolar. Knowledge Plains. Opa, esse aí eu tenho um bom. É? Alguém? Falado. Ah, mas alguém? O outro congelador está indisponível no momento. A mina rola. A mina rola. O roger, cara. O roger sabe. O roger sabe. Seguinte, Boca do Inferno é o nome... Boca do Inferno giro horário, isso aí, essa palavra estranha, é a passagem entre uma camada do Inferno e outra. Mais precisamente, uma passagem entre Giz, que é o segundo layer, e Erebos, que é o terceiro layer. Então, ele é um caminho que você faz entre um layer e outro. e existe artefatos mágicos específicos para mandar você para um local do Inferno ou outro. Então, aparentemente, segundo o que diz a carta, se você clicar na carta, essa minhoca enrolada aí, essa estátua aí, é um artefato para conjurar essa boca, para você chamar a boca até aqui, até o plano material, e para você até esse ponto do Inferno. Podem usar esse artefato para ir até o Inferno nesse ponto específico. Você também sabe que esse Odishidai, esse cara aí, é o nome de um diabo, alguém do Inferno, muito especializado em, eu posso dizer, contratos, basicamente, contratos terrestres, contratos relacionados a terras, reinos e coisas do tipo, sabe? Ele é a pessoa especializada nesse tipo de coisa, digamos assim, uma espécie de, qual é a palavra? Corretor de imóveis do Inferno, digamos assim. O cara especializa esse tipo de contratos, envolvendo territórios. E, essa outra palavra que você leu aí, Fortaleza, Caída de Diz, dizem que é a maior biblioteca que tem no Inferno, disparadamente a maior biblioteca do Inferno, e nela está catalogado todos os pecados que são antigos por todos os mortais do mundo. Então, tu tem um livro para cada pessoa, às vezes uma pessoa tem mais de um, contando todos os pecados que ela fez na vida dela e os diabos que ela está catalogando isso aí. Será que tem uma parte só da Mantice? Não, pera. Tem uma seção só da Mantice, sabe, basicamente. Então, é isso que vocês sabiam descobrir sobre isso. Então, é um diabo relativamente irrelevante do Inferno, como é conhecido. Essa boca do Inferno é uma passagem entre duas partes do Inferno, e a Fortaleza é uma biblioteca gigantesca. Mas você não faz ideia do que é contrato que encargo, ninguém faz. Será que não é o contrato que ele fez para virar a Terra? Não sei. É o que faz mais sentido, tá ligado? A única coisa que a gente sabe até agora, pelo menos, poderia ter algum, sei lá. Mas tipo, de qualquer forma, a gente precisa desmascarar isso para tentar entender o que ele é, na verdade. Ou ir até o cara e perguntar. A carta com a mensagem, alguma coisa funciona, tipo, o dispel médio que dá para saber? Você quer dizer a carta com a mensagem ou outra carta, o pergaminho? A carta com a mensagem não tem nota mágica que dá. Ela tem uma fraca aura, assim, de Conjureza, só para colocar um selinho mágico. Ah, não, 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 mas eu me referi ao pergaminho mesmo. Cara, ela é magia. Talvez você consiga dar spell nela. Então, tá, então, né? só para todo mundo se afastar, porque vai que... Parece ser muito forte a magia que ela tem lá. Não, uma aura moderada, não tão forte, não. Ó, vai lá. Então, pode enrolar o seu pistol magic. Só um minutinho que deu uma travadinha aqui, que desfaldade. Que desfaldade. Eu tive 29? 29? 29? 29. É o suficiente. É uma magia ali que você deveu 10, tipo, você deveu 21. Então, você... A magia é página falsa, é uma magia que, tipo, só esconde... Só esconde o escrito, assim. Não é nada demais, não. É bem básico, na verdade. Cara, aí você conjura a sua magia. Quando você conjura, assim, você... Você vê que parece que a... Todo o líquido da caneta que escreveu essa coisa, parece que ele vai se dissolvendo, assim, sumindo no papel. E assim que ele sobe, parece que ele volta de novo, reescrevendo. Caralho, Beba, você já apagou. E vê que volta reescrevendo, assim, e você consegue, tipo, ler de novo. Normalmente, tá infernal, tá? Como tudo tá infernal aí, mas agora não é mais uma série de orações repetitivas e cíclicas. É o que parece ser um texto legal, sabe? Um texto de um... de um contrato mesmo, sabe? E, tipo, você vai gastar aí um tempo considerável, você e as pessoas com inteligência do grupo, analisando esse contrato, porque é difícil de entender, bem trincado, sabe? Dá pra deixar só a espada da Emberlenos. Mas, tipo, depois de, sei lá, uns dias analisando esse contrato, ele é extenso, assim, sabe? Você consegue ter mais ou menos uma noção do que ele é. Esse contrato, que chama de contrato quintal, que é o nome dele, ele parece ser um anexo no Pacto Keliax. Pacto Keliax, vocês sabem disso, é um nome de história básico de IC10, é basicamente o contrato que a Rainha Brugail primeira fez com as Modeus pra que as Modeus ajudasse ela a conquistar a Keliax. Então, e é um contrato gigante, esse Pacto Keliax, gigantesco, assim, sabe? Com várias páginas e cláusulas e coisas assim. Ele tem dezenas de anexos e os anexos relacionam entre si, referenciam em um outro. É uma loucura, parece uma tese de humanas, basicamente. Ok. Só pra efeito de comparação, atualmente, qual que é a briga aí que tem que a gente tá? É a segunda. Muito bom, isso aí que eu vou aguentar. É a segunda, é a neta da primeira. Beleza. Caio, enquanto isso, meu segundo Peppa tá de paraliga, ó, que tá pegando todos os... Você cita pra ele o artigo e vai lá e pega. E, pelo que você leu, Peppa, é complicado, é confuso, mas, tipo, você entendeu o seguinte, toda a Keliax aparentemente é sob o domínio direto da Rainha Brogayu, exceto um local conhecido como Condado de Rovanel. O Condado de Rovanel, ele não faz parte de Keliax, oficialmente. Onde que é o Cidadão? É onde vocês estão. A gente? É uma cidade do Condado de Rovanel. Então eles não podem atacar a gente? Calma. Tipo, por Keliax não ser uma... Assim, é uma... Sabe aquelas coisas assim, tipo, legais, que eram presas assim, tal, tal, tal? Keliax, no momento em que teve a Guerra Civil, Rovanel não fazia parte de Keliax oficialmente. Era uma província, um Condado afastado, não tinha uma ligação geral com Keliax. Por causa disso, as Forças Infernais não podem invadir a cidade de Quintargo sem a permissão direta do seu presidente legal, que não é alguém apontado pela rainha, não é alguém apontado pela Igreja de Osmodeus, é alguém eleito por um grupo de famílias nobres aqui do Rovanel. Em outras palavras, somente essa pessoa, esse Lorde do Rovanel, tem o poder de solicitar ao inferno que a Força Infernais ganha até Keliax para ajudar a família Túnel ou não. Então, sem a permissão desse cara, as Forças Infernais não podem entrar aqui. Aliás, elas até podem entrar, mas se ele manda embora, elas tem que ir embora. Em outras palavras, esse cara, ele é o representante máximo aqui da... você está estalando alguma coisa? Estou, para aí. Valeu. Era um remédio. E aí, fala que esse cara, esse Lorde do Rovanel, o Lorde do Rovanel, ele é alguém que só pode ser indicado por um grupo de famílias nobres aqui de Quintargo. Quais são milhas? Não fala quais são no contrato. Ótimo. Fala que são famílias nobres, tradicionais, e blá, 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 e fala que são cinco. Qualquer família? Existe algum documento? Oi? Qualquer família nobre? Não, ele fala que são cinco específicos, as cinco famílias signatárias do contrato. Como a gente passou pela... pelo lugar lá da cidade que tinha todos os documentos, a gente encontrou alguma coisa que referenciava essas famílias ou outros gêneros? Olha, você vai encontrar várias famílias diferentes. Mas, tipo, vamos lá saber quais são as dessas. Esse contrato Quintargo parece ser uma espécie de cláusula muito obscura, assim, sabe, do Covenant, do Pacto de Keliács. É muito obscuro, assim, sabe, esse detalhezinho mínimo aí de que, tipo, as coisas infernais não podem entrar aqui sem a permissão desse cara, desse Lorde. A rainha sabe disso? É muito estranho. A rainha assinou esse contrato. Atual, no caso. Não, atual. Não se sabe se ela sabe disso. Qual que foi a carta que ela mandou pra gente mesmo? Ela não mandou a carta pra vocês ainda. Não? Não. Eu lembro não. Mandou? Não sei. Acho que não. Também não lembro, não. Passaram-se alguns meses e não foi no Vênice, então. Foi no Vênice, vocês estão confundindo o Curzl. Ah, não percebeu. Passaram-se alguns meses e Keliács não fez uma investida contra vocês direto ainda. Basicamente porque essa carta diz que não existe parâmetro legal pra isso, né? Ou eles são muito ocupados. Eu não sabe dizer exatamente. Shit. Basicamente, se vocês conseguirem eleger esse Lorde, do Rovanel, ele pode decretar que nenhum Força Infernal pode entrar em Keliács. Então, não é Keliács não, em Ketács. Não é Keliács não, sobre o comando da Casa Turi, né? Pode entrar uns diabinhos assim, mas a Casa Turi não pode requisitar os poderes infernais que entrarem aqui sem afrontar esse cara. Mas ela poderia vir com um exército normal, essas coisas? Poderia. Poderia vir com um exército de humanos. Olha, isso aí é muito importante, gente. Vamos achar o Lorde do Rovanel aí. Como que a gente descobre quais são as famílias que eram humanas? A prefeita daqui é o quê mesmo? É humana, não é? Mas quantas famílias nobres tem aqui, às vezes a gente, tipo, faz uma votação. Tipo, a gente só precisa não, tem que ser as famílias... E achar esse contrato. Não, tem que ser as famílias corretas. Ah. A prefeita daqui é humana, eu não lembro. Sim. A vanilha é humana. Sim. Ah, tá. Se fosse elfa, isso ia ajudar tanto. Já foi vampiro. Isso. Não, é que assim, se a gente fazer uma votação com 100% das famílias, quer dizer que 100% concorda, os 5% estão ali no meio. Então isso faça sentido. Nossa, tá travando tudo. A gente pode tentar ver com a prefeita se ela sabe alguma coisa sobre isso. Estamos, gnomo. Sim. Tá, tipo, de qualquer forma, quanto tempo foi assinado esse contrato? Cara, esse contrato é da época da Cacifra de Kiliak, que tem mais de 100 anos. Ou 100 anos, aproximadamente. Ah, a Jack Dow talvez saiba, ela tem mais de 100 anos, eu acho. Então, ela sabe e famílias nobres que existiam. Agora, a Cacifra de Kiliak, ninguém sabe. Fante. Ah, mas já é alguma coisa, tá ligado? Não, mas tipo... Como é que 100 anos só tinha 5 famílias? As famílias nobres não tem no contrato? Tipo... Não, não tem. Esse aqui não é o contrato, de verdade, é uma cópia dele. Isso é um anexo. Então, eu tô falando, a gente vai ter que descer no inferno e achar o contrato original. A gente vai ter que bater no demônio lá. Então... É. Fuck. Qual é o tamanho desse condado? Vamos mostrar um mapa de Kiliaks. Tcharam! Ô, Caio. Consegui pegar um teamflake. Cara, provavelmente devia sentido sim. Se não fizer, não. O problema é esse. Teamflake é uma coisa complicada. Tá. Não, eu não tenho que é de gigante. Tipo... Tá vendo esse riozinho aqui? Rio do Bullsever? Tem. Ele separa o rovanel. O rovanel é toda essa parte aqui. Ah. Pera. Basicamente, então, todo esse daí é o condado de rovanel. E dentro de todo esse condado são famílias de nobre que vão ter que assinar. Pode não ser especificamente de Kiliaks. É isso? Isso aqui é o rovanel? Tá, eu vou... Tô desenhando o rovanel pra vocês, calma. O rodoanel é uma rotatória. Aham. O anel é isso aqui, ó. Ah, tá. Eu não sei se a cidadezinha de Kimarca conta também. Não sei. Talvez conte aqui, tenho certeza. Isso aqui? Não. Pesa qualquer de rovanel não. Tá. Tanto é que lá, aquele axe bate feio. Uhum. Tá. Ahm... Então é basicamente tudo que tá entre Minador Gap mais ou menos pra cima. Isso. Tem mais alguma cidade que bate? Ou é só Quintalga? Uai, tem Vyre, que é a cidade da Mantisci. Ah, tá. Não vi Vyre. A Cisazi. Tem a Cisazi, que é a cidade da Miner. A Cisazi. Tá, mas... Tá. Tá, tudo bem. O que é que eu pedi isso? Oi? O que? Cape Diz. É o nome de alguma coisa aí. Não sei o que é também. O nome de alguma... É um cabo. Cape é cabo. Ah, porque na carta lá ele falou tipo o Fortaleza caído de Diz. E aí tem um Diz aqui. Não, Diz aí é o inferno. Diz é o inferno. Aí é só um nome que... Ah, tá. Montanha do diabo, sabe? Alguma coisa assim. Tá bom. Aqui é o cabo Diz apenas. Tudo bem. Bem... Mas eu acho que paramos por aqui agora com essas informações novas de vocês e vocês têm que decidir o que farão com essa informação. A gente precisa achar o Vobbs. Muito obrigado, gente, quem nos acompanhou hoje. A Heros voltou hoje depois de um hiato grande. E ficamos por aqui. Boa noite, valeu quem nos acompanhou hoje. Obrigado por assistir aí. Obrigado ao Agustelas, ao Jamil, ao NinjaXV9. O Topo Aki tá aqui também. O que mais tá aqui? O EvilRap09. Pessoal do YouTube também. Valeu, gente. Obrigadão. E continuamos oportunamente. Falou. Boa noite. Falou. Boa noite, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Boa noite.